Essa daqui é a Pokésquad, uma série que reúne diversos youtubers em um mundo pokémon. E bem, como dá pra ver, eu tô meio atrasado. Por isso eu decidi elaborar um plano pra dominar todo esse servidor. Mas pra poder pôr ele em prática, primeiro eu preciso evoluir ali o meu inicial, cara, que é o Torshiki. E não só o Torshiki normal, como ele tá muito forte, cara, até porque a nature dele veio adamante. Mas antes de começar o pá, cara, eu vou ser o verdadeiro treinador pokémon e eu vou renomear o meu Torshiki. Até porque se você tem um pokémon e não renomeia ele, você é do mal. Eu duvido muito de você se você não faz isso. Mas tá, eu vou chamar ele aqui de Infernaço, cara, porque eu acho que vai combinar muito quando ele virar um Blaze Game. E agora quando o minuto é diferente, amigos, mãos à obra. E perfeito, mané. Olha só quem já tá evoluindo aqui, mano. Nosso Infernaço finalmente se tornou um Combust Game. Dá só uma olhadinha em como ficou o minuto, meu parceiro. Já toma, véi. Muito da hora. Agora eu vou precisar continuar o processo até chegar no Blaze Game. Tá bom, meu Combust Game agora já tá no nível 35. E olha só que tá na minha frente um Burmy Boss, velho. E ele é nível 40. Agora com ele eu acho que eu finalmente vou pegar o tão sonhado nível 36 pra vir o Blaze Game. E aí, só falta mais essa habilidade aqui. Perfeito, mano. Nossa, ele não... Mim, ele não evoluiu, véi. E pronto, mano. Agora sim, nível 36, velho. E olha só quem tá evoluindo. Exatamente, amigão. O nosso humilde Torshik já virou um Blaze Game. E olha só como é que ele tá, mano. Muito da hora. E eu tava pensando aqui, eu acho que eu preciso de uma roupinha pra combinar com o verdadeiro treinador de Blaze Game, mano. Porque eu tô normal aqui, todo mundo tem esquisito Pokémon. E eu acho legal ter uma que combine com o meu. Pronto, Cavaleiros. Aqui estou ele. Qual a minha skin? Chique del Blaze Game. Um Blaze Game refinado. Brincadeiras à parte, olha só como é que eu tô, véi. Eu achei muito estilosinho, cara. Uma roupinha digna de um verdadeiro treinador de Blaze Game. E eu imagino que também agora, nesse momento, você deva estar se perguntando. O porquê eu fiz questão de upar meu Blaze Game tão rápido? Bem, vocês lembram que eu disse que eu cheguei atrasado, né? Então, basicamente, o pessoal aqui já tem vários Pokémons nível 100. E se eu não quiser ficar pra trás, é óbvio que eu preciso acompanhar o nível. Então, agora que ele já tá no nível 36, véi, o que vai me faltar é botar no 100. Dois mil anos depois. E depois de um dia e meio, amigos, cá estamos. O nosso Blaze Game já tá no nível 99. Eu fiz questão de deixar ele só nesse nível, véi, porque eu quero muito pegar o 100 aqui com vocês. E o mais legal de tudo isso é que eu vou pegar esse nível aqui nesse Poké Center. E olha só, já começou aqui com o Jump Pluff em nível 99, cara. Vai ser perfeito. Então, toma aqui esse Blaze Game aqui, amigão. Ih, o cara achou que ia tankar, pô. Só achou. Ah, o Tangle, acho que o Tangle ela leva de berço, hein. Ai, levado de berço. Próximo, Venomoth também, acho que vai de berço com o Blaze Game. Ah, o Venomoth desviou e me colocou pra dormir, cara. Não. Ah, meu parceiro, fé que ele acorda e foi na sua corde. Perfeito, velho. E o primeiro carinha já foi derrotado. Pô, hein, agora eu vou precisar voltar lá e curar o Blaze Game mais uma vez. Tá, já foi curadinho, agora é só voltar aqui, velho. E vem você também. O bom que todo mundo aqui, velho, é equal, ou seja, eles vão ter o mesmo nível que o Blaze Game. Ser Petal já foi de vala. Legion também já foi. E o Sanflora também. Fih, ó, agora eu não quero nem saber, velho. Vou nem curar. Próximo aqui, eita, começou com o Sizer. O Sizer, se não me engano, ele tem uma fraqueza muito grande pro tipo fogo. Ah, mas ele desviou, isso é ruim. Acerta o Blaze Game, perfeito. Vespa Queen. E agora, talvez, o nível 100 no Galvantula, mano. Perfeito, amigo. O nível 100 foi atingido. Pô, Crustle, será que ele toma aqui um Blaze Game? Eu acho que não. Na verdade, eu acho que ele tomou bastante. Tá, ele pode ter levado o Blaze Game embora. Mas o nosso objetivo, com certeza, foi concluído. E bem, agora que o nosso inicial já tá upado até o nível 100, eu posso contar pra vocês, finalmente, o nosso plano. E vamos lá, amigos. Pra vocês poderem entender como é que o meu plano funciona, primeiro vocês têm que saber que vários participantes aqui da série escolheram iniciais diferentes. Como Riolo, Larvitar e muito mais. E ao contrário de todo mundo, eu escolhi um inicial bem genérico, que é o Torch. Mas o que eles não contavam é que o meu Torch ia vir perfeito. E sabe o que isso significa? Basicamente, eu tenho um Pokémon quase indestrutível. Até porque, caso você não saiba, o Blaze Game foi banido de categorias super competitivas de Pokémon. Categorias essas que eram feitas para Pokémons de nível lendário. Ou seja, esse amigão aqui no nível Mega é suficiente pra derrotar os mais poderosos Pokémons. E bem, eu conto com vocês pra não contar esse meu plano pra ninguém. Até porque, assim, ninguém vai atrás de um Pokémon tão forte como o Blaze Game. Mas tá bom, um detalhe muito importante que tá faltando no nosso Blaze Game é a Pedra da Mega Evolução. Porque, como eu disse pra vocês, o nível mais forte dele a gente só alcança quando a gente tem a Mega. Então, agora, amigos, é hora de procurar. Tá, simbora. O primeiro passo pra gente poder ter a nossa Mega Evolução é a Mega Pulseira, velho. E ela, acho que eu já vou poder conseguir aqui nesse Mega Bedrill. Então, vem cá, amigão, por favor. Me aceita em meu desafio. Eu acho que esse Blazik aqui já vai levar ele embora rapidinho, mano. Quer dizer, eu espero. Ok. Tomei muito dano, mas ele foi de berço, meu parceiro. Tô falando, o Blaze Game é a potência, não tem como. Tá, e agora eu posso escolher qual vai ser o meu acessório de Mega Evolução. Cara, a maioria é que ela é bem feia, na verdade. Hum, mas eu acho que eu vou escolher o colarzinho. É, pode ser o colarzinho. E olha só como é que fica, filho. O pai tá muito dripado. Ai, agora que eu reparei, aqui também tem um botão que dá pra você trocar o negócio. Se eu clicar aqui, eu acho que eu posso acertar até de pulseira. É, realmente funciona. Pô, que da hora. Eu não sabia que tinha isso aqui no Pokémon. Tá bom, mas se tem um lugar bom pra gente poder encontrar o Mega Blase, quem vai ser lá na savana. Até porque esse é o local que ele mais spawna. Só que antes de atrás dele, eu vim aqui pro mar, porque eu quero muito pegar um Pokémon de água, velho. Até porque ao contrário do Mega Bedrill, o Mega Blase Game é muito, mas muito forte. E aqui tem uma Master Ball. Peguei. Ah, ok, Mosco Band. Eu vou até equipar aqui nele. Mas como eu tava dizendo, o Mega Blase Game é muito forte. A gente não vai ter vantagem contra ele. Então pegar um Pokémon de água, de preferência água e fantasma, ia ser uma ótima ideia. E eu sei que aqui já tem, ó, exatamente você. Se bem que pensando melhor, eu posso tentar esperar a evolução dela aparecer. E olha só quem apareceu, justamente o Pokémon que a gente precisava, velho. Agora... Ai, Jalicente, vem aqui, pelo amor de Deus. Aí, acertei. Tá, eu só preciso tomar cuidado pra não derrotar ele, velho. Eu acho que no ataque de fogo não vai dar tanto dano assim, certo? Yep, perfeito. Agora eu venho aqui e tento usar nele uma Ultra Ball pra ver se captura. Por favor, Jalicente, entra nessa Pokébola. Entra, amigão, pelo amor de Deus. Ah, ele quebrou, velho. E perfeito, mano, ele veio. Nossa, mas eu tô aqui no fundinho, calma. Pronto, pai tá vivo. E tá aqui, Jalicente, tipo água e fantasma. Dois tipos muito bons quanto o Blaziken. Agora é só a gente ir lá na savana e ficar upando o Jalicente até o Mega Blaziken aparecer. É, não é pra nada não, mas eu já tô aqui na savana faz umas horinhas e nada do Mega Blaziken. Mas pelo menos o Jalicente já tá aqui no nível 63, cara. O que é um up realmente considerável. O lance agora, velho, vai ser só continuar esperando enquanto eu upo. Finalmente, moleque! Olha só quem ele spawnou, cara, o Mega Blaziken. E o da hora, velho, que não foi nem na savana, ele spawnou aqui no deserto. E o bom é que ali também tem uma vila, então qualquer coisa eu posso curar meus pokémons. Tá, mas vem cá, amigão. Vem pra batalha que eu não aguento mais esperar. Pô, uma coisa que ia ser interessante também é se eu pegar algum pokémon de apoio, cara. Só pra eu poder ficar usando ele pra curar os meus outros pokémons se o Blaziken derrotar. Tá, pode ser você, Akans. Por favor, entra nessa pokébola aí. E boa, velho. Já tem um pokémon de apoio. Agora é só puxar pra briga. Então vamos lá. Blaziken versus Blaziken. Nossa senhora, velho. Já vou começar aqui. Ai, eu tô sem nenhum ataque de combate, velho. Que erro. Tá, vou começar aqui então, usando meu Blazikik. Ai, ele desviou. Ai, Blazikik de novo. Vai, acerta, 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 fofo. Ai, ele desviou de novo, pô. Blazikik, vai, 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 vai. Pô, tá difícil acertar esse Blazikik. Aí, acertou, velho. Pelo menos um. Pô, não é por nada não. Mas se eu tivesse aqui algum ataque lutador, esse Blazikik já teria ido de burst faz muito tempo. Cara, impressão minha esse Mega Blazikik está usando uns ataques muito podres, velho. Tipo, um bagulho que tira meus status ou que bufa ele. Bom, vou aproveitar então aqui que ele é tipo lutador e vou ficar utilizando várias vezes o meu ataque do tipo voador. E tá agora, nesse momento, o Mega Blazikik já tem menos de 50% de HP. Eu vou aproveitar e eu vou usar o Jeticent na batalha. Porque assim ele vai poder pegar um pouco mais de nível. Eu acho que isso daqui vai ser mais rápido, porque tá demorando muito. Vamos lá, a Hidropump. Ai, é claro que eu queria desviar. Beleza, acertei o primeiro. E nossa, isso aqui tirou HP, fião. Usei de novo, 9% de HP. Só mais umzinho. E perfeito, velho. O Mega Blazikik derrotado, um Harikand, um Fly Niu-Z e a nossa Blazikin It. Pera, pega rápido do chão, pega rápido do chão com as coisas aqui no servidor somem. Aí, mano, perfeito. Agora eu só venho aqui e colocar, meu parceiro, o Mega Blazikin é 100% real. A única coisa que eu parei pra pensar é que eu tive tanto trabalho pra pegar meu Jeticent e o Paele, que no final eu nem precisei usar, mano. Porque é aquele Blazikin veio muito podre. Mas enfim, amigos, finalmente chegou o momento da gente ver como é que ele fica na nossa forma Mega, cara. Aperta esse botãozinho aqui, Mega Evolução. E por favor, meninão, esse é o momento, meu parceiro. Agora pega aqui, ativa. E não tá evoluindo bem, bem forte. Vamos só ver e olha só, velho, ele fica muito da hora. E com esse nome ainda infernaço, velho, não tem como. Ele fica simplesmente estiloso demais. E olha aqui do ladinho dele, mano, que da hora. Ah, e outra coisa que eu fiz, mas não contei pra vocês, é que eu só vi um Waypoint lá, mano. Que é um lugar de gelo. Até porque esse é um dos meus tipos de Pokémon favorito. E eu quero muito Mamoswine. Porque pensa num bicho forte. E falando em colocar gente nova pro time, eu vou listar aqui alguns tipos de Pokémons que a gente precisa com certeza. O primeiro deles é o tipo Dragão, porque sério, é muito forte. O segundo é o tipo Fantasma, que também vai ser um tipo muito bom contra vários Pokémons aqui da série. E por último, mas não menos importante, o tipo Gelo. Ah, mas porque ele é muito insano? Não, e sim porque eu gosto bastante. Tá chegando aqui já, o bom é que aqui perto tem uma vila, então eu vou poder ficar sempre curando meus Pokémon. Olha, eu sei que eu vim aqui procurando Piloswine ou coisa do tipo, mas dá uma olhadinha só no que eu encontrei aqui, velho. Ó, tem literalmente um templo do Articuno, velho, que da hora. Pô, isso daqui é muito insano. Pena com o Articuno, não é um lendário que tá nos meus planos. E olha só, tem até outro templo dele aqui, cara. Ia ser muito tranquilo pegar um. Mas tá, agora sim, finalmente apareceu um Pokémon que eu quero, que é o Swinub. Caso você não saiba, pra gente poder evoluir um Swinub pra Mamoswine, a gente vai precisar do ataque Ancient Power. E olha só, captura de primeira. Mas tá, a gente pega o Ancient Power, basicamente, só upando o Swinub. Mas agora é hora de ver se esse daqui veio bom, mano. Pô, ele vai ser tanque, é interessante. Só que, pô, baixo SP ataque não é muito legal, não. Mas se bem que eu acho que, na verdade, esse daqui pode ser bem forte como um verdadeiro tanque pro nosso time. Até porque a gente vai poder usar vários ataques físicos, como o Ice Fang e coisa do tipo. E por via das dúvidas, eu também vou pegar mais alguns. Recentemente, eu entrei aqui no PokéSquade. Série essa que reúne vários Youtubers e o mundo Pokémon. E eu fiquei sabendo que aqui nesse servidor tá tendo uma espécie de guerra. E essa guerra é entre duas alianças. A aliança do Alexei e a aliança do Wolf. E olha, eu tô simplesmente perdido no meio de tudo isso, velho. É porque eu não sei a motivação de ninguém, eu não sei porque que eles tão brigando. Então, por isso, hoje, uma das coisas que eu vou querer fazer é conversar com os dois lados pra saber o que tá acontecendo e escolher um pra me juntar. Mas, antes da gente fazer isso, eu tenho uma coisinha também pra mostrar pra vocês, velho. Que, olha ali na minha equipe, temos uma pessoa nova, um Pokémon novo, que é o Tyrantron. Tyrantron é esse que eu consegui fazer numa raid com o Wolf e com o Trevor, velho. E olha só esse bichão. E o mais legal dele é que se eu vir aqui no chat procurar pelos IVs, olha só, ele tá simplesmente perfeito, mano. A sorte que eu dei foi absurda. E agora, com isso, a gente já conclui dois Pokémons 100% no nosso time. E o mais legal é que a tipagem do Tyrantron vai ser muito boa, velho. Porque ele é pedra e também dragão. Tipagem essa que a gente não tinha. Além dele, eu também dei uma ajeitada aqui nos movimentos do Blaziken, velho. Porque ele tava precisando. E agora, moleque, olha só esse kitzinho. Só que ainda tá faltando uma coisa que eu deixei pra fazer aqui em vídeo. E essa coisa tá aqui no meu Pokéfone, que vocês falaram muito pra eu poder pegar ali no spawn. E eu fui e peguei, velho. Porque nem a gente pode curar Pokémon e mais um monte de coisa. Mas tá, vindo aqui no meu baú do Ender, eu tenho aqui dois discos de Stone Edge que eu também consegui na raid. Então agora, é só eu vir aqui, meu parceiro. Uso o Stone Edge nele, coloco aqui no lugar de Flame Charge. E agora, né por nada não, mas esse Blaziken tá simplesmente absurdo. E óbvio que eu quero aproveitar os encontros de hoje com os Youtubers pra poder testar a força dele. Então, sem mais delongas, vamos conhecer o pessoal. Tá bom, e a primeira pessoa que eu vou falar vai ser justamente o Wolfão. Então, alô, senhor. Olá, Tok Tok. Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia, amigão. Olha, velho, eu queria falar que a sua casa, ela é bonitinha. Mas eu não tô aqui pra falar sobre isso. Eu tô aqui pra falar justamente sobre alianças. Porque eu fiquei sabendo o que tá rolando aqui no servidor. Ah, então você chegou agora no servidor e eu já tá sabendo as alianças. É, eu fiquei sabendo. E se eu não me engano, você faz parte de uma delas, certo? Sim, eu tô numa aliança com uma galera. Tem que... Quem que faz parte? Ó, tá eu, tá o Trevor, tá o Zaniral, tá o Yuri, tá o Freezy, tá o Brinks, tá o Cyrus. Mano, tem muita gente, mano. Tem, tipo, umas 10 pessoas, tá ligado? Nossa, é bastante gente. Então, quem não tá nessa, tá na outra. É, basicamente é isso, por enquanto. Tá, faz sentido, faz sentido. E qual que é a ideia da aliança de vocês? Cada uma tem que ter um propósito, né? E de vocês é qual? Bom, você tá ligado que, tipo, tem a regra de roubar Pokémon no servidor, né? Agora eu tô. Bom, por exemplo, se eu te desafiar e te ganhar, eu posso roubar teu Pokémon. Sério? Sério, mano. Tá, isso é interessante. E aí, a nossa aliança é, basicamente, atacar os outros pra não perder Pokémon, tá ligado? Tá, faz sentido, faz sentido. Então, o negócio é meio cobrar cá, e vambora, e vamo pra cima. É, o Zaniral mesmo já roubou uns três Pokémon, mano. Que isso, velho? É, o cara tá... equipe Rocket aqui, tá ligado? O cara não perdoa nada. Ô, mas falando em batalha, pra, tipo, eu ter uma noção de, sei lá, como você é um membro, imagina que você seja bem forte. Tem muita uma batalha de 2v2? 2v2? Qualquer um? Qualquer um, mano. Pokémon que você quiser. Tá, mas sem valer nada, né? Isso, sem valer nada, só pra ter uma noçãozinha. Até porque, se for pra escolher um lado, eu preciso saber o quão forte os lados estão, né? Tá, eu vou usar meu inicial, então, vai. Pode ser. 3, 2, 1, e jogou. Nossa, é o Mimikyu, que da hora, velho. Você tem o Blaze, quem não é, mano? Ele mesmo, o homem. Ah, ele é rápido, ai, velho. Eu ia te falar que eu não lembro a tipagem do Mimikyu. Eu acho que ele é dark ou ele é fantasma? Ele é fantasma, mano. Ele é fantasma, ele é fantasma. Ele é puro? Não, fantasma e fada. Nossa. Ele é bem chatinho. Eu tô ligado que esse Blaze Camber deve ser o de velocidade, né? É o de velocidade, porque a cada round ele vai ficando mais rápido. Ai, é, tô ligado. É, mas eu acho que eu não vou matar ele de primeiro, porque eu não lembro o que dá super insano os danos do Mimikyu. Mano, seria fantasma, seria Steel e acho que só, velho. Eu não tenho feito nada que eu tenho aqui. Absolutamente nada que eu tenho aqui. Vamos ver, mano. O Mimikyu tem uma habilidade também, ele não vai tomar dano de primeiro. Ah, é mesmo, moleque? Tem que tirar, tipo, o véuzinho primeiro. Aham. Nossa, eu devia ter usado o meu Swords Dance, então, já que tu usou o teu. Mas eu vou até a primeira, eu acho. É, isso sim. Mas o bom é que pelo menos agora eu já vou tirar o véuzinho. Nossa, mas esse bagulho do véu é bem roubado, né? Mano, eu gosto. Eu gosto dessa habilidade do Mimikyu, viu? Se eu parar pra pensar, essa é muito, muito forte. Tá, eu vou postar tudo em dano bruto, então, velho. Nossa, mas esse dano bruto aqui, ele... Nossa, esse Mimikyu, resistente. Será que vai derrotar? Mano, eu espero que... Nossa, ufa, ufa. Que dano. Kyrantum. Nossa, você é fantasma. Você é fantasma e fada. Que tipo será que é o Tyranton? É dragão. É, exato. Eu vou usar o Kyrantum de dragão só pra falar, nossa, fui devastado, velho. É, mano, o Mimikyu, ele é bem forte, velho. Tá, interessante. Deu pra ver que você tá bem potente. É, mas assim, já que você vai pensar em quem você vai entrar, sua esquinha vermelhinha, laranjinha, né? Você tá comprando meu voto com essa mochila? Não, não, só lembra dela. Quando você estiver olhando pra sua mochila, você lembra quem te deu ela, sabe? Aham, eu vou lembrar de quem me deu ela. Oxi! O quê? Ah, não. Mané. Não é possível, cara. Não, eu tô muito triste. Você tem a mochila reserva? Mano, eu tenho. Não tem a mochila reserva. Obrigado, eu aceito ela. Cara, que que... Ah, velho, tinha esse... Ah, velho. A outra era mais legal. Era, mas... Obrigado pela mochila. Eu pinto essa daqui de algum jeito depois. Mas obrigado, é legal. Eu volto depois. Se eu decidir entrar pra essa aliança, valeu. Como deu pra ver, eu tive muito azar com a mochila que ele spawnou na hora. E o Ofon também tá muito forte, velho. Aquele mimiquinho dele levou dois pokémons meus sozinho. Tudo bem que ele tinha uma leve vantagem de tipo, mas mesmo assim não é desculpa, cara. O que significa que se eu quiser lutar contra ele, eu vou ter que ficar ainda muito mais, muito mais forte. E eu prometo pra vocês que isso sim vai acontecer, velho. Porque eu me recuso a perder e ficar de boa. Então pode esperar o Ofon, que vai ter volta. Tá, mas agora o meu próximo objetivo vai ser falar com o Alexei e também lutar contra ele. Pra ver os ideais da aliança e também o nível de força. Alexei, amigão, é contigo mesmo que eu quero falar. Opa, fala aí, moço. Mano, por que você tá com esse terno todo trajado de vermelho? Você gostou, mano? É pra combinar com o Blaziken. Você gosta pouco da cor vermelha e tal. Ah, mano, aqui fica bonitinho, ó. O foguinho na mão, opa. Caraca! É, fica... Cremou que ele tá perfeito já, né? Tá, tá, ele tá perfeito. E fica mídia. Ó, mas é o seguinte. Eu vim aqui falar contigo, assim como eu já falei com o Ofon, porque eu tô sabendo que tá tendo um lance de aliança aqui no servidor. Negócio tá feio. Não só com uma aliança, vai ter time aí querendo roubar o Pokémon do outro. Para, gosta do outro. É, eu fiquei sabendo disso. E eu sei que você, tipo, não sei se é o líder, mas foi menos o representante de uma aliança, certo? É, é quase isso aí. Então você poderia me contar qual que é a ideia de vocês, esse tipo de coisa? Então, até agora, o que eu tô fazendo é tentar, tipo, proteger os meus alinhados. Porque começaram a aliança com o objetivo de roubar os Pokémons, entendeu? Uhum. E aí eu falei, não, qual foi? Vou ter que proteger meus alianças. Aí eu comecei a juntar umas pessoinhas e a gente tá se protegendo. Mano, faz sentido demais. E te falar, falei com o Ofon e ele tá muito forte. Eu sei que ele é daquele time lá, da galera que rouba o Pokémon. Eu vou ser bem honesto contigo. Eu não curto a ideia de roubar o Pokémon, por mais que ele tenha me dado essa mochila aqui, obrigado, Ofon. Mas eu não curto a ideia de ficar roubando o Pokémon, véi. Até porque é inevitável, tá ligado? Uma hora a gente vai ter que roubar o Pokémon, mas antes, né, se proteger do que ficar aí na Takaozo, cara. Ah, mas eu sei lá, eu não curto a ideia muito de ficar saindo roubando os outros. Eu prefiro, tipo, sei lá, pegar meu mérito por mim mesmo sem precisar do Pokémon de alguém, tá ligado? É, eu também tô nessa aí. Por isso, eu acho que vou aproveitar e pensar melhor, já que eu sou um pouco mais do bem, um pouco mais, sabe, de cara, eu acho legal. É, tipo, até porque não tem o bem e o mal, né? Tipo, tem os cara que começou a... É, tem quem rouba, tem quem... É. Quem protege quem rouba. Eu tenho literalmente o bem e o mal. Eu tenho literalmente. É. Mas aproveita e vamos... Vamos um x1zinho aí, 2v2? Pô, é 2, eu posso escolher 2 Pokémon qualquer aqui? Sim, qualquer um de seus 2 Pokémonzinhos aí. Tá, você vai usar o Blazik? Tu vai pegar justamente o Fantasma pra isso, né? Não, eu não tenho. Por que for isso, eu não tenho o Fantasma. Ah, mano, sim, eu vou usar o Blazik. Ah, vai, sei lá. Pode ser qualquer um aqui. Peguei já aqui o que eu vou usar. Tá, 3, 2, 1 e joga. Tá, começou aqui a batalha. Ah, se eu... Ah, eu não coloquei o item, não vai pegar. Eu tenho certeza que esse... Que esse Blazik, então, tá com a ability patch que dá velocidade, né? É, como eu imaginei. Se eu tivesse com o ability patch Scarf, eu atacaria primeiro com você. É, mas eu tenho um pequeno probleminha. Parece que todo mundo nesse servidor tem algum Pokémon que tem um ataque que dá super efetivo no Blazik. Então, eu acho que o meu não vai ser esse caso. Juro, lutei com o Ofon e ele tinha 2 ataques psíquicos. É, o meu não vai funcionar muito bem. Eu acho, pelo menos. Não tem ataque psíquico. Você... Nossa, agora ferrou, velho. O Lucario, ele vai tomar esse aqui, ó. Ferrou! O teu ataca muito mais rápido. Pô! Olha que safada, velho. É, o benefício do Mega Blazik. Tá, mas é o seguinte. Fiz minhas batalhas, vi também tanto você quanto o Ofon. E eu também vou ficar de ver assim a minha decisão final. Mas muito obrigado, amigão. De nada. Senta aí, toma um cafezinho e pensa bem o que você vai fazer, viu? Pode deixar, pode deixar. Eu vou ver, valeu. Yep, e como deu pra ver, meio que existe um ranking de força aqui no servidor. Ao mesmo tempo que eu perdi de lavada pro Ofon, eu também ganhei do Alexei com certa facilidade. Mas é aquele lance, né, velho? Pokémon é tudo ocasional, então eu não sei até quando isso vai durar. E falando bem a verdade com vocês sobre a questão dos princípios de cada aliança, eu acho que eu gosto mais do princípio de poder atacar, porque é muito mais legal. Só que ao mesmo tempo, eu não gosto dessa ideia de ficar roubando o Pokémon dos outros. Então por mais que a aliança do Wolf esteja relativamente mais forte, eu acho que eu vou optar escolher a do Alexei e propor um contra-ataque. Mas não um contra-ataque que roube Pokémon, mas a gente fica forte e se sente pra eles não quererem nunca mais enrobar o Pokémon. Meio que, sabe, botar eles no próprio lugar. Mas como vocês viram, pra isso eu vou ter que treinar bastante, mano. Porque o Ofon tá muito forte. Eu creio que não só ele, assim como todo o resto do time dele. Já falando sobre time, cara, eu quero aproveitar e colocar mais um Pokémon aqui nele, velho. E eu tava pensando e eu queria muito que fosse o Among Us. E não, eu não tô falando do Among Us, e sim o Pokémon Among Us. Sou Among Us, não sei. Que é basicamente o cogumelão gigante, porque ele é muito bom pra ser tanque. E existe uma estratégia aqui no Pixelmon também, que a gente pode ficar utilizando pra poder transformar todos os nossos Pokémons em Pokémons perfeitos. Então, se eu pegar o Among Us pra fazer ele perfeito, vai ser simplesmente sensacional. Tá, mas agora pra caçar ele, eu vou precisar de um bioma de Dark Forest, velho. Se liga, é logo esse lugar aqui. E pra minha sorte, ele não é um Pokémon que spawna com dificuldade. Então, é só ficar andando que uma hora ou outra ele aparece. Ainda não achei o Among Us nem nada, mas olha só o que eu achei, velho. Impedim, esse daqui é um Pokémon muito interessante, porque ele evolui pro Grimmsnour e ele também tem uma tipagem muito legal, velho. Então, se ele quisesse vir aqui pro meu time, eu ia aceitar bastante. Pelo menos provisoriamente. E, ok. Essa foi a balançada mais suspeita de Pokémons que eu já vi na minha vida. Ah, e ele quebrou. E foi, mano, perfeito. De segundo dia deu certo. Ah, mulher, que encontrei, filhão. Tá, falando bem honesto com vocês, eu tava achando que eu ia encontrar a pré-evolução dele, mano. Que é tipo um cogumelinho menor. Mas já que já tá ele aqui em si, velho, vai ser até bom. Senhor, por favor, entra aqui na minha Ultra Ball, velho. Eu não quero puxar batalha, porque os meus tipos de Pokémons aqui, eles vão dar super efetivo em você. Tá, mas vai ter que ser batalha mesmo, velho. Eu joguei 15 Pokébola, ele nem entrou em nenhuma. Tá, dá pra começar com o Impedim. Eu vou vir aqui e usar um Bite. É, o Bite foi meramente ilustrativo, porque agora o lance, mano, vai ser ficar jogando Ultra Ball até esse bichão vir. Dois mil anos depois. Depois de muito tempo e muitas Pokébolas gastas, aqui tá o nosso Among Us, velho. Dá só uma olhada. Na verdade, a nossa Among Us, porque é fêmea. E se eu vir dar uma olhada aqui nos status, olha só, velho. Ela veio bold. Isso é muito, muito bom. Porque o Among Us é um Pokémon que se beneficia muito de defesa, velho. E é justamente o que a gente tem aqui agora. Fora isso, a habilidade que ele veio é o Regenerator, mano. Que também é que restaura um pouco de HP, velho. Ou seja, o meninão tá quase pronto. Ou no caso, a meninona tá quase pronta pra ser uma tanque perfeita. A única coisa que eu vou ter que ver, velho, são os IVs dela, que isso eu ainda não tenho a menor ideia de como tá. E dando uma olhadinha aqui com o nosso comando, velho. Ela tá... Nossa, 76%! Pô, isso é muito bom até, velho. Não é um Pokémon perfeito, mas eu creio que ela vai dar muito, mas muito trabalho no futuro. Recentemente, aqui na Poké Squad, eu fui falar tanto com Alexei, tanto com Wolf, pra poder saber o ideal de cada uma das suas alianças. E pra ser bem honesto com vocês, eu acho que eu não me encaixo em nenhuma delas. Por isso, eu decidi criar a minha própria. Uma aliança no qual o mais forte tem o dever de proteger o mais fraco. E também é uma aliança que não tá em guerra com ninguém. Ou seja, qualquer pessoa que precisar de mim, eu vou tá ajudando. E tá, eu sei que você tá pensando agora, mas por que eles vão precisar da ajuda de um cara que só tem 3 Pokémons? Bom, porque hoje é o dia que eu vou mudar isso. E esse timinha aqui de 3 vai virar um time completo. Então, por isso, eu separei aqui uma listinha de 3 Pokémons que eu quero muito capturar. O primeiro é um Azumarill, o segundo é um Scyther pra poder fazer um Scyzor, e o último é um Pokémon misterioso. E falando em Azumarill, aqui no meu telefone, eu já tenho o primeirinho deles, mano. Olha aqui. Só que esse veio bem ruimzinho, não veio nem com a habilidade que eu quero, nem com a Nature que eu quero. Então, por isso, eu vou precisar ir atrás de mais alguns deles. Então, por isso, eu já vim aqui numa praia, e olha só, moleque, já temos o nosso primeiro. Olá, Azumarillzinho, por favor, venha para a nossa equipe. Entra, 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 entra. É, não entrou. E perfeito, moleque, veio. Vamos ver qual que é a habilidade desse daqui. Ele veio... Nossa, ele veio o Jolie, e a Nature dele é Huge Power. Sendo bem honesto com vocês, eu precisaria muito de um Adamant. Ah, eu sei que eu acabei falando com o outro, não tinha a habilidade que eu queria, mas na verdade ele tem sim. E a que eu tô procurando, é de fato essa Huge Power. A única coisa que eu vou precisar de fato agora, é ajeitar a Nature. E eu vou aproveitar pra poder fazer um Cat Combo, que pra quem não sabe como funciona, basicamente é capturar várias vezes o mesmo Pokémon. E depois de um certo número, os IVs dele vão começar a vir cada vez mais fortes. Então eu vou estar resolvendo dois problemas em uma tacada só. IVs maiores, e uma chance maior de ter a Nature que eu quero. Então agora, amigos, hora de caçar. E amigos, finalmente, depois de muito tempo, temos aqui no nosso celular, o Azumarill, tecnicamente perfeito, velho. E olha o tanto de bicho que eu tive que capturar, velho. Não só isso, como eu também achei um Shiny no meio de tudo. Só que ele não veio dos melhores, infelizmente. Mas pelo menos é o nosso primeiro Shiny, então é bem legal. O Azumarill em si que a gente quis, e que a gente quer, ele tá logo aqui na nossa box, meu parceiro. E dá só uma olhadinha em como esse meninão veio, velho. Nature, Adamant, habilidade, Huge Power, e pra melhorar, saca só aqui os IVs desse carinha, mano. 91%. Ou seja, o bichão tá um monstro, velho. Agora, olha que coisa que vai me faltar, vai ser dar uma upada nele. E um jeito de fazer isso bem rápido, tá logo aqui atrás de mim. Não apareceu, mas eu tô falando ali das raids. Até porque caso você tenha jogado Pokémon os Forging Shield que nem eu, você sabe que isso daqui dá muito, mas muito XP. Não XP em si, mas dá muito desses itenzinhos aqui, velho. Heart Candy, e também XP Candy de vários tamanhos diferentes. Eu vou aproveitar esse daqui que eu tenho aqui, por sinal, e eu vou usar tudo no Azumarillzinho, velho. Porque esse carinha aqui, com o tempo, ele vai ficar simplesmente monstruoso. Então, olha só o primeiro doce, velho. Já dá três níveis, ó. Quatro de nível de XP, o que é muito bom. E agora eu já posso colocar aqui a primeira habilidade, que é o Super Power. Se eu não ver, honesto, não é uma habilidade que a gente vai precisar. Então, né? Vamos começar a socar doce. E depois de todos os doces, o meninão tá nível 71, velho. E o bom é que agora eu também tenho mais uns Harikens normais aqui no meu Ender Shast. Ou seja, mais onze níveis pra ele. Pronto! Agora o meninão tá equipado. Nível 82. Mas é claro que eu não vou parar por aqui, e eu vou colocar ele no nível 100 ainda nesse vídeo. Mas antes de colocar os níveis nele, eu preciso conseguir quatro habilidades. A primeira é Bellydrum, a segunda, Aquajet, a terceira, Play Rogue, e a quarta, Knock Off. Alguma delas a gente vai precisar de TM, e outras dá pra conseguir em um Moverlynear. Então, bora atrás disso. Um dos melhores locais pra poder encontrar o Moverlynear é justamente aqui nas vilas. E nessa daqui, spawnou até um cemitério, cara, que pode ter muito Pokémon fantasma. Olha só que da hora. E olha só, mano, um Gollet. Esse daqui faz tempo que eu não vejo. Pô, vou jogar uma Pokébola. Se capturar, capturou. Se não capturar, não capturou. Pô, venha, Gollet, venha. E não é que ele veio mesmo, cara? Não sei se eu vou usar ele no time, mas é sempre legal capturar alguém novo. Então, fica aqui, amigão. Olha só, moleque. Esse Gollet veio adamante agora que eu fui ver? Que isso, pô? Pô, fui dar uma conferida aqui no Google e ele literalmente veio com uma das melhores nature pra ele. Eu suspeitava que já fosse adamante ou jolly, e é justamente adamante e jolly. A outra coisa que eu vou querer saber agora, mano, é qual será que é os invés desse bichinho? Por ele ser nível baixo, eu creio que não vai ser tanta coisa. Mas beleza, ele tá 47%. É ok, é uma coisa que dá pra ajeitar com o tempo. Mas eu decidi que eu vou manter ele como uma escolha, até porque quem sabe ele vire um membro do nosso time no futuro. Mas até lá, pode ficar aqui, amigão. Olha, falar pra vocês, revistei essa vila inteirinha e não tem um Move Reliener. Então, bora continuar a caminhada. Dois mil anos depois. E depois de muito, mas muito tempo andando, aqui tá, velho, o Move Reliener. E é com ele que eu vou poder ajeitar aqui todos os ataques do Azumarill. Então, olha só que temos nossas opções. Só isso eu já tô vendo que tem coisa que eu não vou precisar de ter. Como, por exemplo, o Playroll. Que eu vou colocar aqui no lugar do Tail Whip, o Aqua Tail e o Double Edge que eu vou estar colocando aqui. Por enquanto, eu ainda não tenho todos os ataques que eu vou precisar nele. Calma aí. A respeito dos outros ataques, eu acabei descobrindo que não dá pra pegar o Bellydrum. E o único jeito de poder pegar esse ataque é fazendo o Breeding. Então, eu vou deixar pra pegar o resto dos ataques do Azumarill depois. E o plano agora vai ser atrás do próximo Pokémon. E depois de ter pio também, rapaziada, cá estamos agora com o nosso Scyther, que tá nível 42. Tem aqui a Nature Jolie, que vai ser perfeita. E pra finalizar, a habilidade Technician, que é justamente a que eu queria. Aí tu me pergunta, mas nossa, ele veio assim de primeira? E a resposta é, com certeza não. Mas tudo bem, agora eu vou chamar aqui um participante pra poder me ajudar a transformar o meu Scyther em um Scyther usando o Metal Coat. Brinques, amigão, eu preciso da sua ajuda. Fala comigo, Klaus. Pode falar. O que você tá precisando, meu rei? Ó, eu preciso trocar um Scyther com você pra poder transformar ele num Scyther. Hum, não, fechou. Isso é tranquilo, só subir aqui em cima, ó. Ah, cheguei. Você tá aqui? Estou aqui, agora estou. Ó, é o seguinte, eu vou aproveitar e eu vou te dar esse Metal Coat aqui também, porque eu quero que o Scyther evolua comigo vendo. Hum, fechou, fechou. Então, na hora que eu pegar ele, eu coloco este item. Isso, e você troca de novo comigo. Beleza, beleza. Aí, ó, pegou o Scyther, agora coloca nele e troca de novo comigo. Perfeito. Prontinho, foi? E ele é bonito, viu, mano? Ô, bonitinho, hein? Ele é bonito, ele tá chegando e não é por nada não, mas o bicho tá forte, viu? Ele tá com os IVs bons? Tá, tá com os IVs bons, mano. E olha só, o menino tá aqui e ele já pegou justamente a habilidade que eu queria. Ô, esse é o Scyther, eu não sabia não, velho. Sério? Sim, ele deu, pô. Olha aí que da hora. Nossa, essa mega evolução... Não, essa evolução dele é muito bonita, sério, mano. E ele tá justamente com o ataque que eu queria, que é o Bullet Punch, porque você ficou sabendo que tem muita gente aqui com o Pokémon Fada muito forte, né, velho? Fiquei, fiquei. Mas aí, tipo, esse ataque dele meio que cautela o Pokémon Fada, tipo isso? É, o Bullet Punch é de metal, mano. Então, um socão na Fada, minha nossa senhora. Nossa, muito top, mano. O bicho vai embora. Ele também tá com os IVs muito altos em ataque, então ele vai fazer um belo trabalho, mano. Mas obrigado aí, brincão. Foi só pra vocês mesmo. Tão junto, Claudinho. Tá, eu já recebi ajuda aqui, mano, e olha só que coisa linda, velho. Eu sei que eu tô falando pro Brinks sobre os IVs dele, só que eu lembro que eu esqueci então aqui, mano, 90%. Esse Cizer aqui também tá muito, mas muito roubado. A única coisa que vai me faltar também, cara, é você colocar alguns ataques melhorzinhos nele depois, porque vamos ser honestos, ele veio com muita coisinha ruim, a única coisa boa mesmo é o Bullet Punch. Mas é aquele lance, né? Uma outra hora eu vejo isso. Bom, voltei aqui agora de noite, porque vocês lembram que nesse vídeo eu falei que eu queria capturar três Pokémon. Um Azumarill, um Cizer e um Pokémonzinho misterioso. Mas a verdade é que esse Pokémon misterioso sempre esteve comigo. E eu tô falando, moleque, se liga só aqui na minha box número 30, o Eevee Shine. Exatamente, amigos, deem só uma olhadinha nesse amigão aqui, pô. Ele tá simplesmente muito bonitinho. E pra quem entende Pokémon sabe que eu escolhi o período da noite porque eu quero muito fazer o Ambrion. Pra isso, eu precisei deixar a happiness dele bem alta. E agora, eu só precisava evoluir mais um nível e o Ambrion vem. E pra poder evoluir ele, eu separei esse waypoint aqui, se liga, Legendary, porque aqui tem uma raid legendária de Pokémon. E como dá pra ver, tem tipo um Solgaleo aqui. Então, meu parceiro, é hora de vir no murro. Star tá solo mesmo e vamos ver se o Blaze Can dá umas bicudas no Solgaleo. Eu acho que sim, porque o Blaze Can na teoria tem vantagem de tipo. Então vamos lá, Flare Blitz, seleciona o Solgaleo e vem, meu parceiro. Ó, já tomou mó danasso. Ó, usei o ataque aqui de novo, vamos ver agora. É, ele tava usando aquela barreirinha dele que defende que é muito chata, cara. Ih, ele também tá com um ataque de cura, pô. Isso vai ser chato. Mas, nossa senhora, já tiraram muito HP dele. Agora, na teoria, é só vir aqui e terminar com o Flare Blitz. Eu acho que pega. Ah, ele usou Recover de novo. Senhor, por favor, pare de se curar. Não aguento mais. Ó, Flare Blitz, quase solou ele. Tá, vamos lá, ele tá quase morrendo. Já tá até com o efeito de Burn. É só derrotar ele agora, velho. Se a gente conseguir acertar, ele vai de berço e eu tenho certeza que o drop dele não, mano. Aí deu muito dano, é só alguém finalizar. Pelo amor de Deus, alguém finaliza. Ai, cara, que Solgaleo chato. Ah, nice, ele foi solado, na verdade. E perfeito, dropou tudo o que eu queria. Na verdade, não tudo, mas o Ability Capsule, isso é interessante. Pera, esse Solgaleo, ele parece shiny. É, mas eu não posso pegar ele de qualquer maneira. Nossa, que droga, ele é muito raro, tipo, muito, muito raro. Só que eu não posso pegar ele porque é uma regra do servidor, então, é, eu vou ficar só com o drop. Mas com esse drop, eu posso vir correndo aqui e, ah, tá ficando de manhã. Pera, será que se eu colocar aqui dá tempo, velho? Pera, docinho, docinho, dá tempo, dá tempo, por favor, docinho, dá tempo, ah, bite, beleza, Attack Dark. Ah, ele não evoluiu, pô. Ah, só o que me faltava. Só porque tá de manhã, eu vou ter que esperar ficar de noite de novo. Tá, agora já ficou de noite de novo e vamos tentar evoluir o Eve novamente, cara. Eu acho que ele não tava com a Happiness School naquele momento, era porque tava amanhecendo, eu não sei. Mas, por favor, Eve, evolua agora, por favor, por favor, por favor, nossa senhora, o tanto de nível, meu Deus do céu. Tá, eu vou tirar esse copycat, tirar esse button pass e, yes, moleque, tá vindo aqui o nosso Ambron Shine, velho. Olha ele vindo, moleque, olha ele vindo. Ai, meu Deus, que coisa linda, velho. Ele é muito bonito, na minha opinião, um dos Shines mais legais que tem. E tá, agora sim, tá perfeito. Agora que eu defini aqui todos os membros atuais do meu time, eu vou precisar fazer bastante dessas raids pra pegar bastante coisa e colocar todo mundo no nível 100. E quando eu tava indo começar a upar utilizando as raids, o Wolfo me chamou e me ofereceu ajuda pra upar até o nível 100 utilizando as Blisseys, o que acelerou e muito o meu processo. E de quebra, eu também aproveitei e arrumei os ataques de todos os meus pokémons. Seguinte, Wolfo, muito obrigado pela ajuda de ter botado todos os meus pokémons aqui em nível 100 com o seu time de Blisseys. Sério, você me ajudou demais. É, só uma coisa. Devolve o meu look. Ah, é verdade. Tá comigo, né? Tá, aqui, ó. Valeu, mano. Obrigadão por ele. E, ó, é o seguinte. Você lembra de todo aquele lance de aliança? Eu fui falar com você, eu fui falar com o Alexei e eu tenho a minha decisão. Vai entrar na nossa, né? Não, eu prefiro me isentar e não ficar em nenhuma. Eu quero criar o meu próprio negócio. Mas, 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 mas... Como assim? É, então, eu quero criar o meu próprio negócio. Porque eu vi a de vocês, eu vi a do Alexei e eu não curti muito nenhuma, cara. E você vai ficar, tipo, sozinho? Sim. Então eu tô justamente aqui agora também pra provar a minha força. Porque eu sei que você é muito forte. Então se eu conseguir te derrotar, prova que eu não tô só de brincadeira. Tá, mas valendo pokémon ou não valendo nada? Vamos fazer o seguinte, então. Se eu perder, você vai pro meu time inteiro. O seu time inteiro? Meu time inteiro. Você tem certeza disso? Absoluta. E se eu ganhar, você e ninguém do seu time pode vir tentar roubar algum pokémon meu. Tá, pode ser. Pode ser? Vamos fazer o seguinte, pode ser batalha sem valer nada, pode ser? Tá, então você tá preparado? Tá, tô preparado, então, mano. Então, 3, 2, 1 e bora. Tá, vai, vamos lá. Tá, jogou aí. Ó, esse daqui já é diferente da última vez, hein. Ai, o Cizer, ele é metal. Ele dá muito dano no Mikio. É, a última vez que você me enfrentou, eu tinha dois pokémons, cara. Ai, ai, ai. Tá, vamos ver. Ó, Bullet Punch, na teoria, tá, perfeito. Tá, tá. Levou o Mikio. Vou usar esse carinha que eu fiz nos últimos vídeos. vamos ver. Ó, esse daí eu também nunca tinha visto o seu, velho. É, eu fiz faz pouco tempo esse daqui, mano. Tá, tá explicado. Bullet Punch de novo. Ai, o Glass Girl tá tankante. Nossa, chama. Tá. Tá tankante, mais um Bullet Punch. Ok, resistiu. Boa, o Glass Girl resistiu muito bem. Agora, eu tenho aqui alguém que eu acho que dá um jeito nele. Ai, Azumarill, velho. Azumarill. E ele tem um Ice Punch. Tá, ele vai me dar Hit Kill, provavelmente. Resistiu. Boa, moleque. Boa. Tá. Hum... O Shuckle, o Shuckle, o Shuckle, se eu não me engano, ele toma muito dano pra ataca lutador, velho. Vamos ver. Se esse Pokémon der certo do que eu quero fazer, vai ficar legal. Porque você tem um super plano com o Shuckle. Boa, Azumarill. É isso mesmo, pô. Loli. Tá. O Hexos, bem interessante também. Mas eu acho que não vai dar tempo. É. É, ele é mais rápido, mano. Mas agora tem ele, o Mestre da Velocidade. Ah, e o Blazik, ele tá com o Speed Boost, né? Ele tá com o Speed Boost. Ah, então eu vou tomar Hit Kill, provavelmente. Ele tem todo o processo da Mega Evolução de 3 horas pra completar. Eu vou tomar Hit Kill, não tem como. Vai, acertou. Foi Hit Kill. Foi, perfeito, Blazik. Boa. Mas você vai ter mais vontade com outra vez. Ah, que azar, Wolf. Eu vou tomar Hit Kill nos dois Pokémons, mano. Ai, que azar, Wolf. Tá, eu fiquei com dívida. Segurou 4%. Segurou 4%. Calma. Vamos, Cló. Será que eu bato o primeiro? Vai. Aí, moleque. Boa, velho. Nossa, ficou muito forte, mano. Eu fiquei, mano. Mas você não tem noção há quanto tempo eu tô jogando. Quanto tempo tu tá... Mano, pensa muito tempo. Você quadruplica esse muito tempo. Eu, sinceramente, não aguento mais o Pokémon. Mas enfim, mano. Tá aí o nosso contrato. Tá firmado. Mas lembra, por mais que eu não entrei na sua aliança, se tu quiser alguma coisa, precisar de alguma coisa, é só me chamar. Tá, você também. Demorou? Demorou, mano. Obrigadão. Tá, mano. Tamo junto. Recentemente, eu ando lendo muitos comentários aqui nos vídeos de Poké Squad. E eu acabei descobrindo que, pelo jeito, muita gente já tem Master Ball. Então, por isso, hoje eu decidi levar isso pro próximo nível. Eu quero, simplesmente, quebrar o recorde mundial de Master Balls aqui do servidor. Pra poder fazer isso, eu separei três estratégias. A estratégia número 1, pegando através de loot. Estratégia número 2, Boss Mega ou Raid. E a estratégia número 3, e pegar lá na Zen City. Mas, antes de eu poder começar esse teste, cara, eu quero mostrar aqui pra vocês a minha nova casinha, ou seja, a minha nova base. Eu meio que deu uma camuflada nela aqui nesse lugar. Eu achei bem bonitinho. Mas, entrando aqui, se liga só. A gente passa por um portal do Nether e, tcharam, tem toda uma casinha aqui nessa parte, mano. Não só isso, como aqui nesse lado também tem uma casinha toda fofa da Sims. Pra melhorar também, aqui tem um super mega laboratório Pokémon. Onde eu tenho algumas Envios, algumas fornalhas de diamante, até mesmo os baús. Coisa de fóssil e bridge. E aqui nesse lugarzinho a gente tem um elevador. Só que ele é secreto e eu ainda não vou mostrar pra vocês. Mas um spoiler tem a ver com lendários. Mas, enfim, mãozobra. Vamos começar aqui, então, pelo primeiro lugar que são as raids. Ó, já tem aqui uma em seguida da outra. Essa primeira é duas estranhas, então a chance de eu poder conseguir algo bom aqui é muito baixa. E essa segunda, ela é duas. É, também muito ruim. Opa, moleque! Mas, depois de um tempo andando, agora sim tem uma rage interessante. Essa daqui é uma rage lendária. E como dá pra ver, ela é do Hashem. Como ela é tipo fogo, mano, já vou até aproveitar e pegar o Azumarill. E vamos ver se esse carinha aqui dropa algo bom pra mim. Tá, ele é dragão e fogo. Então, ele é exatamente os tipos perfeitos pro Azumarill. E olha só que Pokémon bonito, velho. Usei aqui o Play Rogue e deu pra ver que deu um pouquinho de dano. E agora, ele ativou uma barreirinha. E a cada hit que a gente dá, um negocinho desse daqui diminui. E agora sim, ele foi de berço, velho. Ele dropou alguma coisa boa? É, não muito. Mas como eu também não posso pegar ele devido a regra que proíbe lendários, eu vou ficar só com os itens. E não, eu tô morrendo. Tá. Tô bem agora. E após derrotar o Hashem, eu saí mundo afora fazendo rage por rage até encontrar mais uma rage lendária. E depois de cerca de três horas e meia procurando, olha só aqui, mais uma rage lendária. No caso, mítica, porque essa daqui é do Zeraora. Mas tá, creio que um pokémon perfeito contra ele vai ser o Tyrantro. Ó, primeiro aqui, eu já vou começar usando o Rock Polish pra poder aumentar meus status. E em seguida, eu vou usar o Red Smash pra dar bastante dano nele, velho. Funcionou. Se bem que eu imaginei que ia dar mais coisa. Ah, porque na verdade o Tyrantro ele tá com ataque de pedra, né, mano? Ele precisava ser ground. Ah, aí, aí faltou um estudo pokémon. Mas tudo bem, o Zeraora foi de berço, mesmo assim, ele dropou alguma coisa? É, também não. É, como deu pra ver, demorou muito, mas muito tempo pra poder encontrar essa outra Rage lendária e também não me deu nada. Fora que as outras Rades normais que eu fiz, também não teve nenhum drop muito interessante. Então, pra ser bem honesto com vocês, eu acho que esse método das Rades tá entre os piores pra poder pegar a Master Ball. O próximo método que eu quero testar é dessas arvorezinhas aqui que tem loot de Master Ball. Então, se eu pegar, veio uma Liftovers. Ok, é interessante. Até porque, se eu não me engano, esse daqui era um item que eu precisava no Among Us, então tá valendo. Infelizmente, é que ele não foi, mas é que agora a gente já tem o nosso próximo e será que... Nossa, moleque, veio! Toma, filhão, toma! E é, amigos, depois de 4 horas no servidor, a gente pegou a nossa primeira Master Ball. Ah, isso vai doer bastante. Então, eu decidi testar a minha sorte procurando mais desses loots e meio que só veio mais uma Master Ball. Mas, eu não tô reclamando, até porque eu comecei esse vídeo com zero e agora eu já tenho duas delas. Encontrar todos esses loots de Master Ball demorou cerca de 3 horas, mas em compensação me rendeu duas Master Balls, o que significa que ele tá muito mais do que aprovado. Agora, o próximo lugar que eu quero testar é aqui dentro do mundo das Ultra Bichas, mais específico esse lugarzinho aqui que é uma End Seer. Dizem que lá nos bous tem muita chance de ter Master Ball, então é o que eu vou verificar, só que eu tenho um problema, mano. A End Seer é o único lugar em todo Pixelmon que tem Shulker, que são mobs ou X. Só que eles estão ignorando. Oi, amigo, é isso, tudo bom? Eu vou passar retinho. Nossa, ele me encarando, filho. Ok, eu vou embora. Embora que pra cima tá nem ligado. Tá, chegando aqui, vamos ver o primeiro baú. Não tem, velho, só tem barra de gold e uma bota. Eu vou pegar a bota até porque agora tem uma botinha. Eu vou levar a pá também porque, nossa senhora, nunca se sabe que eu não vou precisar de uma pá dessa. Agora, no próximo. Uh, moleque, veio mesmo, véi. Agora, eu já tenho três Master Balls e eu também tenho aqui um peitoral de Gima com Protection 3. Ok, pelo visto, esse mito tá 100% confirmado. Depois de mais um tempinho procurando, eu já cheguei aqui em outra End City. Então, vamos ver se aqui dentro tem o que a gente precisa. Ó, falar bem a verdade pra vocês, dei um rolê por ela inteirinha e essa daqui não tinha nem baú. Então, eu creio que precisa de realmente muita sorte pra vir a Master Ball. Tá, vamos lá. Essa daqui agora já é a minha quarta End City. Vamos ver se tem alguma coisa. Não, só uma cela e uma picareta com eficiência 3 que eu vou levar pra mim. Mas, se eu não tô louco, aqui nessa End City tem mais lugar que eu posso procurar. Que é exatamente nessa casinha aqui em cima. E vamos ver se tem e não só isso, aqui também tem uma Lustrous Orb. E como dá pra ver na descrição, é um bagulho que é usado por Palkia, o que é muito interessante pra gente. Fora mais alguns dinamantes. E opa, opa, pera aí, eu vou dar uma leve pausa aqui nessa caçada Master Ball só porque eu lembrei de falar uma coisa pra vocês. Nos últimos episódios, eu acabei pegando esse itemzinho aqui que é o Gold Bottle Cap. E pra quem não sabe, a gente basicamente pode usar eles pra deixar os nossos Pokémons com os EVs 100%. Por exemplo, se eu vim aqui e conferir os EVs do meu Among Us, dá pra ver que ele é 76%. Agora, se eu dar o Gold Bottle Cap pra ele e usar de novo, olha só o que acontece se os EVs dele ficaram perfeitos, 31, 31, 31, 31, muito insano, véi. O que me resta agora é fazer isso com todo o resto do meu time que ainda não é 100%, e agora sim, tá feito. Eu tenho uma equipe de Pokémons 100% perfeitos. Não só isso, eu vou aproveitar que eu tô aqui também e fazer essa raid porque ela é 4 estrelas e pode me dar alguma coisa boa. Vai que vem uma Master Ball. E ela é uma raid de Alolan Dugthrill. Tá, como ele é do tipo metal, eu vou começar então usando Close Combat nele. E olha só, já tirou metade da vida só com um ataque. E o Dugthrill foi de berço e, é, infelizmente, ele não droppou uma Master Ball, mas eu vou tentar capturar porque ele é uma espécie que eu ainda não tenho. E pra minha sorte, ele veio, moleque. Nice. Ah, e não só isso também. Quando eu tava fazendo algumas raids com o pessoal, olha só o que eu consegui, mano. Vários Pokémons novos. Isso inclui até mesmo o Arctovitch, que é um Pokémon fóssil e pode ser muito forte lá na frente. Mas tá bom, agora chega de falar e vamos continuar procurando o Master Ball. Mano, olha só o que eu encontrei aqui, velho. Tem uma Celestila, que é literalmente uma outra biche. Nossa, eu tenho até Master Ball se eu quisesse pegar ela. Ah, velho, pena que ainda não tá liberado, mas se liga, tem literalmente uma outra biche na minha frente, só que eu não posso pegar. Ai, que dor, velho. Ai, que dor. Mas tá bom, aqui em cima também tem um barco. E vamos ver se nesse barco tem alguma Master Ball. Bom, Master Ball eu não sei, pegar isso aqui, velho, que é a cabeça do dragão. Aí, peguei. Bom, na verdade, agora sim, eu peguei. Mano, fica muito bom, velho. Agora eu sou o lendário treinador dragão. Rau. Bom, na verdade, aqui dentro dos baús não parece que tem nenhuma coisa de Master Ball, velho. Que tristeza. Mas tudo bem, que como dá pra ver, aqui tem uma Man City gigantesca. Bom, vamos ver aqui, primeira salinha dos baús e... Nice, velho. Tem mais uma Master Ball pra gente. E eu vou aproveitar também, eu vou levar isso aqui. Agora pronto, Tufi. Sou L Guerreiro Dragão. Vamos lá, segunda salinha de baú e... Eita, essa daqui não tem. Mas pelo menos agora, no total, eu tenho simplesmente cinco Master Balls. Uh, se liga no chat, mano, spawnou mais uma Ultra Beast. E é logo a Feromoça que tá aqui nesse deserto. Se liga só no ícone dela ali no mini mapa. Ai, meu Deus, mais uma. Ai, que dor. Tem uma Master Ball no meu inventário, uma Feromoça na minha frente que é uma das melhores Ultra Beasts e eu não posso capturar. Ai, que regra horrível, cara. Fazer o quê, ainda como não sou eu que dito as regras, faz parte. E depois de mais de nove horas procurando End City, essa daqui deve ser a minha de número 31, velho. Sério, eu vi muita, mas muita End City. E o que a maioria tinha era só tipo minério e armadura. Mas vamos ver se aqui... Ai, mano, de novo não, véi. Boa, mano, mais uma. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, no total, eu tenho seis Master Balls. E isso tudo, depois de mais de 15 horas diretas jogando. Sério, eu não aguento mais ver Pokémon. Mas tudo bem, eu creio que isso tudo valeu a pena, porque agora eu posso literalmente capturar um time inteiro de lendários. Não só isso, como eu também creio que nesse momento eu sou a pessoa com mais Master Balls em todo o servidor. Nos últimos episódios de Poké Squad, eu fiquei jogando no servidor por 15 horas seguidas, o que me garantiu seis Master Balls. E agora atualmente, eu creio que eu sou o player mais rico desse servidor. E eu também sou um dragãozinho. E se vocês lembram muito bem, no último episódio, eu falei que aqui tinha uma coisinha secreta que envolvia lendários. Mas, se eu voltar pra esse local aqui e fazer alguma coisa, você vê que não acontece nadinha. Porém, se eu chegar em frente ao meu negócio de breeding e apertar Shift, olha só onde eu chego. Uma sala que eu posso chamar de Palácio dos Lendários. Porque aqui vai ser onde, basicamente, eu vou reunir todos os itens pra poder spawnar qualquer lendário desse servidor. E por ter muitas Master Balls, eu vou poder pegar qual eu quiser. E se você olhar bem aqui, cada um dos baús tem o nome certinho. Então, meu objetivo hoje vai ser caçar itens pra colocar em cada um desses baús de lendários. Os primeiros que eu tenho aqui são do Articuno, Zapdos e também do Mokers. E esses três são muito, muito fáceis. Porque logo aqui, nesse meu baúzinho de diamante, eu tenho quatro Orbs. E pra quem não sabe, pra poder fazer as Orbs deles, a única coisa que eu preciso vão ser de pedras de evolução. Como, por exemplo, a Firestone, Thunderstone e a Ice Stone. E se você viu os últimos episódios, você sabe muito bem que eu tenho duas Ice Stones. Ou seja, é só eu vir aqui, aqui, e o nosso primeiro item pra ter um lendário já tá feito. Agora é só a gente vir e colocar aqui no baúzinho do Articuno. E calma, eu sei que pra eu poder invocar o Articuno, eu tenho que matar uma porrada de Pokémon. Só que a gente vai deixar isso pro dia que a gente foi em si capturar ele. E não só do Articuno, como no episódio passado, eu também consegui uma coisinha do Palkia. Que no caso, é essa Lustros Orb aqui. Eu vou aproveitar também e eu vou pegar todos os plates que eu tenho. Que no caso, totalizam... Uh, mano! Até que eu tenho bastante. Deixa eu ver. E eu vou levar tudo aqui pra baixo, mano. Assim, eu venho aqui no do Arceus. Coloco o 7. E venho aqui no do Palkia. E coloco a Lustros Orb. Ah, e se eu não me engano, também tem um lugar que tem mais um plate. Que no caso, é aqui na casinha pinguim da Sims. Espero que você não se incomode, meu amor, mas eu vou tá pegando esse Splash Plate. E pronto, mané! Agora sim, no total, eu tenho 8 platezinhos. E no momento que eu reuni 17 desses plates, eu só vou precisar do Cálice e eu já vou poder tá invocando o Arceus. Mas tudo bem, já coloquei tudo que eu tinha aqui em casa nos meus baús. Agora o que vai faltar vai ser procurar os outros itens lá fora no mundo. E bom, o primeiro que a gente vai atrás é os itens dos Apidus. Que assim como o Articuno, também você vai precisar de uma Orb. E junto dela, uma Thunderstone. Começando então pela Thunderstone, pra poder pegar ela, eu vou precisar de um Pokémon elétrico. Bom, pode ser esse Luxor aqui. Agora é só ele vir pra Pokébola. Eá, ele não entrou. E pronto, moleque! Agora sim ele veio. Eu falei que eu ia precisar dele porque eu preciso que ele tenha um Move externo. E esse Move é exatamente esse aqui de eletrocutar. Agora eu só preciso chegar aqui numa pedra aleatória e usar ele, moleque. Agora é só clicar aqui. É, nice! Pera, vou transformar a pedra. Eita! Cadê a pedra? Deixa eu tentar de novo. 3, 2, 1 e usa! Não tá indo. Só tá entortando minha câmera. Bom, na teoria, esse raio ia transformar isso daqui num minério de Thunderstone. Só que como não tá funcionando, acho que eu vou ter que conseguir de outro jeito. Eu vim aqui na casa do Rofão pra poder clicar nesse bloquinho aqui, que basicamente é o armazenamento dele. E aqui dentro, se eu procurar por Thunderstone, dá pra ver sim que ele tem uma pedra. Então, eu vou meio que pegar aqui pra mim. Em troca, eu vou dar 8 diamantes pra ele pra não ser um cara mau. Então, muito obrigado, Sr. Rofão! Agora, já Firestone é muito mais fácil de fazer. Porque é só vim aqui partinho de qualquer rio de lava que já dá pra achar um monte desses shards. E perfeito, mano. Eu já tenho aqui os 9 bagulhinhos da pedra. Só juntar. E tenho aqui as duas em mãos. Agora, eu faço a pedra dos ápidos. E depois, a do Moltres. E é, rapaziada! Mais duas coisas aqui pros nossos baús de lendários. E o próximo lendário aqui da listinha é logo ele, mano. Célebre. E também, de uma pokebola chamada Pokebola GS. Que só pode ser encontrada em templos do deserto. E aaaah, moleque! Dá só uma olhadinha! E quando eu tava procurando aqui no deserto por algum templo, eu encontrei ali o negócio de spawnar o Arceus. Ou seja, agora também temos o local do Cálice. Já salva aquele Whey Pointezinho nervoso e salva de Arceus. Mas agora sim, esse é o primeiro templo do deserto que eu encontro. Vamos ver se aqui embaixo tem o que eu preciso. Olá, senhor templo. Por favor, me drop. Vamos ver... Ah, nada. No próximo. Ah, outro plate. Um, dois plates novo. Aqui. Ah, nada. Mas eu vou pegar os oclinhos. E por último... Mais nada também. Não veio a GS Ball. E simbora que esse daqui já é o segundo templo. Agora, moleque, é só torcer muito pra vir. Tá, vamos lá. Primeiro baú. Não, mas veio outra plate. Segundinho. Uh, veio, cara. Veio mesmo. Nossa, mas veio bem mais rápido do que eu imaginei, pô. Foi só literalmente dois templos. O que foi os outros aqui? Será que tem algum tio? Ah, não. Alguma plate. Nossa, eu tenho duas. Eu tenho duas de GS Ball. Mano, que sorte bizarra foi essa. Ok, isso já conclui. Mais um lendário, que no caso é o célebre. E pra melhorar, dois célebres garantidos. E também, mais algumas platezinhas pro nosso humano arcinho. E é, pra minha felicidade eu já tinha Stone, mas eu não tinha Earth. Ou seja, estamos progredindo. Continuando a ordem, a gente tem o Ho-Oh. E tanto ele, quanto o Lugia, precisam desses sininhos aqui. E pra encontrar eles, a gente vai precisar chegar numa dungeon do Minecraft. E pra minha felicidade, se eu vir aqui nesse lugar pertinho de casa, tem, olha só, uma dungeon. E eu sei que nesse baú, exatamente, já tem um Clear Bell. E também aqui, uma Sky Plate. E no outro, eu acho que tinha, é, outro Sky Plate. Aí tu vai estar me perguntando, mas tá, se tinha todo esse tempo, por que você não pegou? A resposta é simples. Eu não fazia a menor ideia do que esse sino fazia. Mas agora eu sei. Agora então, sininho do Ho-Oh adquirido. E pra não perder o costume, vemos aqui no arcinho. Yes! Mais uma plate que eu não tinha. Beleza? Um tempinho depois, cheguei aqui em outra dungeon. Vamos ver se tem alguma coisa. Uh, 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 uh. Polite. Ah, mas agora... Uh, é o Gabriel Inciso. Vem, família. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem uns aí, papito. Nossa Senhora. Graças a Deus, a sorte desse daqui cantou demais pro meu lado, velho. E agora também temos o sininho do Lugia. Bom, agora a gente já completou todo esse ladinho aqui. E também dois desse lado. O que falta então? O Jalga e o Giratina. E também algumas platezinhas do Arceus, mas isso é de menos. Ah, será que eu não tinha? Ou eu tinha? Ah, eu já tinha aqui dor. Ah, repetida. Ai, tudo bem. Tá valendo. Agora é o seguinte. Cheguei aqui na dimensão dos ultra biches porque vocês lembram que faltam o Jalga e também o Giratina. E ambos os itens deles a gente só encontra aqui nas Ancient Cities. Que pra quem não lembra foi o mesmo lugar que eu peguei a Lustros Orb do Palkia no último episódio. E opa, a primeirinha tá logo aqui. E deixa eu ver... Ah lá, mano. Os itens daqui já foram rapados. Ou seja, alguém chegou primeiro. Verifiquei toda essa segunda Ancient City aqui e também não tinha nada. Só que, ó, ali em cima no minimapa dá pra ver que tem um barquinho. E eu sei que lá pode ter muita chance de ter também. Tá, cheguei aqui e vamos ver se a minha teoria tá certa, velho. Ó, tem dois bauzinhos. O Melitra no primeiro não tem, mas tem esse Relic Silver que eu não tenho a mínima ideia do que faz. E também uma picareta que é melhor que a minha, velho. Lucrei. E no outro baú... Nice, cara. Boa, velho. É isso mesmo que a gente precisa. Ah, moleque. Esse vídeo tá rendendo demais. Essa daqui na minha mão, pra quem não sabe, é a Grissel Zorbe. E essa daqui é a do Giratina. E eu vou aproveitar também e antes de voltar pra casa eu vou tentar encontrar a do Dialga. Até porque encontrar outro buraco de ultra bicha vai ser horrível. Mano, não é por nada não. Eu tava aqui voando na dimensão das ultra bichas quando eu vi aquele ícone ali em cima no minimapa. E aqui embaixo é literalmente o lugar que a gente usa pra poder spawnar o Pauke, o Dialga e o Giratina, mano. Se liga que absurdo. Ah, filhão. Mais um ponto de lendário encontrado. Vou aproveitar e colocar um endpoint aqui e nice, velho. É até bizarro saber que o lugar que a gente vai invocar eles vai ser aqui na dimensão das ultra bichas. Cheguei aqui agora em mais uma das End Cities. Bom, primeiro vamos ver esse lugarzinho aqui que se eu não me engano tem baú, velho. Exatamente. Tem dois. Aqui nesse primeiro tem um peitoral de diamante e no outro um de plate que talvez eu não tenha. E esse peitoral é bem melhor que o meu, velho. Eu também vou substituir. Agora vindo pra essa próxima parte aqui da End City dá um pulinho e nice, mano. O Adamant Orb, velho. E uma picareta aqui consegue ser ainda melhor que a minha atual. Ok. Terminei de ver toda essa parte aqui da End City e não tinha nada de mais. Só que logo aqui na frente como dá pra ver ali no minimapa também tem logo exatamente um navio. Então só de costume vamos ver se não tem nada insano aqui. Por favor, tem uma plate. Por favor, tem uma plate. Plate. Não, mas tem diamante. Outro baú. Plate, 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 plate. É, também não. Ok. Triste, mas faz parte. Mas não tem tanto problema assim, amigos. Porque agora voltando aqui pra casa a gente completa a parte do Dialga e também a parte do Giratina. E é claro, pra não faltar completamos também aqui mais uma plate do Arceus. Agora no total a gente já tem 11. Ou seja, só faltam mais 6 pra poder ter o próprio Arceus. E sim, amigos. Eu sei. Por spawnar tanto Giratina, Dialga ou Palkia eu vou precisar da Red Chain que a gente só consegue com Raid ou através do Lake Thrill ou seja Maspreet, Luxie e a Zelf. Mas eu vou deixar essa parte do Red Chain pra um outro vídeo. Não só Red Chain como eu também vou deixar pra fazer isso daqui depois que é a Cone Machine do Mewtwo. Mas enfim depois de longas horas de trabalho duro eu posso dizer pra vocês que o nosso Palácio dos Lendários tá cada vez mais completo. Quem tá acompanhando o Poké Squad sabe que a Sinks postou esse vídeo aqui. E nele ela quebra o recorde mundial de mais raids feitas aqui no Poké Squad. E não é por nada não mas eu quero levar isso pra um outro nível. Então por isso hoje eu quero quebrar vários outros recordes. E como vocês já sabem o primeiro que eu tenho aqui é que eu sou a pessoa com mais Master Balls em todo o servidor tendo um total 6. Mas isso não é o suficiente. Por isso então o primeiro recorde que eu vou querer quebrar é o de pessoa com o maior Pokémon de todo o servidor. E por isso eu já tô aqui no mar porque eu quero muito Pokémon chamado Weylord que é provavelmente o maior Pokémon não lendário que existe. E também se eu conseguir ele na forma de normals minha nossa senhora velho não vai ter como ele vai ser simplesmente gigantesco. Pelo que eu saiba ele spawna exatamente por esses biomas aqui que são oceanos profundos. E olha aqui também tem alguém bem grande só que acredite em mim o Weylord vai ser muito maior. E falando no Weylord que já tá a pré-evolução dele mano o Wireman então eu vou vir capturar. Eu não sei se esse daqui é muito grande falando a verdade eu não acho que seja não. E ele finalmente veio mano. Agora o que me falta é vir aqui conferir qual que é o tamanho dele. E pelo visto ele é Giant ok começamos muito bem mas ainda não é o que a gente quer velho. O tamanho que eu quero é o de normals que é o maior de todo o Pixelmon. Então você já sabe né bora começar a trabalhar. E amigos depois de muito tempo olha só o tanto de Warmer que eu tenho aqui no meu PC Pokémon. Eu sei foram bastante mas não tantos quanto a Zumarill porque é isso aqui minha nossa senhora. Mas tudo bem o Warmer que eu preciso é justamente esse daqui e se a gente for ver ele tem o tamanho de normals. Ou seja agora pra completar o rolê eu só vou precisar transformar ele num poderosíssimo Weylord. O lance é que pro Warmer evoluir pra Weylord ele precisa do nível 40. E eu não tenho muito Hurricane mas eu sei que é que tem aqui nessa casinha de pinguim então eu vou dar uma leve furtada depois eu devolvo como se nada tivesse acontecido. E agora amigos olha o tamanho desse Viper é só vir aqui e socar doce no menino eu espero que seja muito suficiente ok? Tá com certeza vai ser. Pô os detalhes aqui não ligam muito não eu quero que ele seja grandão então vai só mais um pouquinho aí vai evoluir moleque nossa eu espero que ele taca a casa inteira mano tá evoluindo olha só o tamanho que esse bicho vai ficar mano tá simplesmente gigantesco já e nossa olha o tamanho velho mano ele literalmente tá tapando quase todo o buraco aqui da minha casa cara é amigos e com isso aqui o recorde de maior Pokémon da Poké Squad finalmente é meu agora partindo pro segundo recorde eu quero ser a pessoa com o maior número de pedras de Mega Evolução aqui do servidor então pra conseguir isso fui atrás de derrotar vários Mega Pokémons e com isso agora temos quatro novas pedras a do Pinsir a do Pidgeotto a do Sablay e também do Swampert fora essas daqui que já estão guardadas no meu Ender Shast e mais algumas que eu tenho lá no baú mas ainda não acaba por aqui até porque aqui na minha frente tá o próximo Boss Mega e dessa vez é uma Mawile pô falar pra vocês que é uma das minhas Megas favoritas então eu vou ficar muito feliz eu consegui ela e vamos ver se ela toma hitkill pro Blaziken ok tomou não tomou eu estou em credo ah mas agora foi diverso e ok perfeita e agora eu vim aqui pro deserto porque eu tava atrás desse malucão aqui e eu tô falando do Mega Kamerupt mano e olha só como ele é da hora pra ele ir de berço acho que o Azumarinho usou aqui vai dar muito conta do recado então vamos lá Aquajete toma meu parceiro e não foi de berço mas não levou o Azumarinho então já sabe né mas o Aquajete foi diversíssimo mais uma pedrinha e mais High Candy e até agora a gente já conseguiu 10 novas Mega Evoluções e eu não tô nem perto de parar por aqui e assim então eu fui em busca de mais Mega Evoluções e é rapazes depois de muito tempo se eu descer aqui embaixo e vir nesse bauzinho aqui e abrir mano olha só o tanto de pedra de Mega Evolução que eu consegui só que nesse bauzinho tem 27 pedras de Mega Evolução e aqui nesse outro a gente tem mais 6 totalizando 33 pedras o que eu acredito que me torna o participante com o maior número delas e uma coisa interessante mano é que dá uma olhadinha véi a pedra do Charizard X do Slowbro e do Bedrill elas são quase idênticas cara olha só que bizarro na verdade elas são idênticas mas tudo bem record número 1 e número 2 foram concluídos agora eu vou pro número 3 e pra ele ao contrário do 1 agora eu quero ter o menor Pokémon de toda a Poké Squad pra isso eu vou precisar procurar algum Pokémonzinho que seja da altura Pigmeel que vai ser bem difícil de ver por aí e se eu quero um Pokémon muito pequenininho eu vou ter que procurar algum Pokémon tipo inseto ou grama e depois de um tempo pelo que eu procurei eu acabei descobrindo com o menor Pokémon esse daqui véi que é a Flabebê que dá pra ver que olha ela é muito pequenininha só que se eu não me engano eu ainda posso achar ela menor na altura Pigmeel mas só pra curiosidade vamos capturar essa daqui pra ver qual que é a altura dela perfeito entrou aqui na Pokébola agora se eu vim aqui dar uma olhadinha dá pra ver que a altura dela é Ordinary ou seja vai dar pra diminuir e muito isso daqui ainda e sim eu sei que eu falei pra vocês que a menor altura aqui do Pixelmon era o Pigmeel mas na verdade tem uma ainda menor que é o caso dessa Flabebê aqui velho que olha só ela é microscópica olha o tamanho dessa Flabebê mano não dá nem pra ver literalmente não dá nem pra ver se for comparar ela é menor que uma flor velho olha isso aqui velho e é sério eu juro pra vocês foi muito mas muito mais difícil conseguir ela do que qualquer outro Pokémon que eu já tentei pegar nessa série por favor deixa o like pelas horinhas que eu degastei aqui e com isso tudo eu já tenho quatro recordes sim você não ouviu errado quatro o primeiro é o de maior Pokémon de toda Pokésquade que no caso é esse gigantesco Weylord o segundo é o maior número de pedras de Mega Evolução o terceiro é o nosso menor Pokémon de todas a Flabebê olha o tamanhozinho e o quarto é o recorde de pessoa com mais Master Balls de todo o servidor agora eu quero partir pro cinco e bem como é que eu digo isso ele também tem a ver com Pokébolas sim você não ouviu errado Pokébolas o quinto recorde envolve ser a pessoa com maior número de Pokébolas em todo o servidor e eu sei eu sei isso parece ser muito tosco só que eu não quero só simplesmente cinco packs de Pokébola ou coisa do tipo eu quero enxambar o duplo completo delas e eu quero fazer só um ponto que os outros participantes achem que eu tô usando o famoso Game Mod e pra poder ter esse tanto de Pokébola eu vou usar um bug que tem aqui no servidor se eu ver se eu ver aqui no meu Poképhone vir no banco clicar em depósito colocar qualquer número por exemplo meio milhão depositar agora vir aqui no banco de novo clicar em withdraw e colocar o mesmo valor que eu depositei eu ganho simplesmente um dinheiro que eu não tinha antes então já toma essa estratégia hacker fião e é claro que eu vou usar esse dinheiro aqui pra poder comprar o máximo de Pokébola possível e olha vendo aqui um pack é só 15 mil velho e eu tenho meio milhão pra gastar e olha só só de ter gastado todo o meu dinheiro eu consegui tudo isso aqui de Pokébola mano olha que bizarro parece muito que eu usei algum cheat e bom de certa forma eu usei né porque eu buguei o banco mas tudo bem agora é hora de continuar comprando até eu poder lotar todo um baú uma hora depois e aí amigos depois de muito tempo tá pronto logo aqui na minha frente tá o nosso baú completamente recheado de Pokébola mano e olha que bagulho bizarro e agora com esse amigão aqui temos oficialmente o nosso quinto recorde quebrado e pra deixar as coisas ainda mais legais já que o recorde já foi quebrado eu vou pegar metade dessas Pokébolas aqui e vou colocar no baú lá no spawn e pra deixar ainda mais suspeito eu vou escrever presentinho sus na placa velho ó tô aqui já e eu vou fazer mais ou menos desse jeito eu vou pegar esse lugarzinho aqui que é onde a galera mais sai pra ver vou colocar o baúzinho a plaquinha escrever o que eu queria e agora velho eu vou colocar esse tantão de Pokébola aqui mano e tá feito agora eu tenho certeza que a pessoa que vinha aqui andando de bola olha só tem um percentinho oi percentinho sus abrita esse tanto de Pokébola vai achar que isso daqui foi no game mod ou seja a trollagem tá completa aproveita e comenta aí embaixo se vocês verem alguém cair nessa trollagem e agora pra finalizar com chave de ouro eu vou estar usando essas Pokébolas aqui porque eu quero ser a pessoa do servidor com o maior número de Pokémons Shiny e olha sendo bem honesto atualmente eu só tenho dois que é o Ambron e também que o meu azul mario o que significa que eu ainda tenho muito trabalho pela frente e olha só aqui tá o primeiro mano que é o Ruhu que pra quem sabe aqui do Pixelmon sabe que ele é literalmente o Shiny mais fácil de achar e perfeito o Ruhuzinho tá capturado mano agora no total eu já tenho três Shines o legal é que dois dele são amarelinhos e o segundo Pokémon Shiny que eu encontrei foi ele o Rolly Cole ok não era muito o Shiny que eu queria mas não reclamo até porque o record é de maior número de Shines capturados ou seja isso inclui qualquer um até esse Rolly Cole que não entra na Pokébola de jeito nenhum velho entrou mano nice e agora no total a gente já tem quatro Shines e minha nossa senhora finalmente mais um e eu não sei o que aconteceu mas literalmente demorou muitas horas pra poder encontrar o terceiro velho mas tá só precisa que você venha também pra essa Pokébola e foi velho nice agora olha só essa coletânea moleque cincão eu não sei quem é a pessoa atualmente que tem o maior número de Shines mas eu sei que 5 já é um número muito alto mas pra completar essa daqui deixar ainda mais insano eu vou querer mais 5 e finalmente rapaziada depois de horas mas horas de trabalho praticamente dois dias inteiros temos aqui no nosso Poképhone não 10 mas simplesmente 11 Pokémons Shines o que me torna provavelmente a pessoa com mais Shines em todo o servidor e mostrando a galera nova que eu peguei aqui pra vocês é basicamente o Magikarp que é douradinho eu achei bem legal o Raticate que tava andando por aí e é é Shines não é isso que importa o Staric foi o único que eu encontrei no mar e eu jurava que ia achar bem mais por lá um Zubat é exatamente um Zubat ainda por cima é verde muito feio uma ovelha rosa que no caso é uma RIP e eu achei super da hora o Shines da uma RIP sério ficou muito da hora uma ovelha rosa principalmente por ser no Minecraft e pra finalizar o Shines mais legal que eu peguei nesse vídeo a gente tem ele Grow Leaf Shines mano olha só que da hora parece um mini leãozinho que pode ter certeza que eu vou colocar ele sim no nível 100 nos próximos episódios mas amigos depois disso tudo eu acho que a gente já quebrou o recorde mundial demais por hoje será que é verdade que se eu vim aqui no Magikarp e usar um Pokémon elétrico pra soltar raio nele ele vira um Magikarp zumbi bom aparentemente tá confirmado e o melhor é que se eu vim aqui e captura ele eu posso pegar e evoluir ele ainda pra um super gyra do zumbi e se liga só como é que ele fica meu parceiro muito insano e com isso a gente descobriu que o primeiro mito é verdadeiro e esse daqui vai ser só o primeiro de vários que eu vou estar testando ainda nesse vídeo agora já o segundo mito é tão insano que eu tive que sair lá do servidor da Poké Squad e vir pra um mundo próprio porque pelo que eu vi ele tem simplesmente chance de sobrecarregar e bugar todo o servidor e esse mito basicamente conta a história sobre uma dimensão secreta aqui do Pixelmon chamado Drownet Dimension que a gente pode acessar através de NPCs em vilas ou utilizando waypoints selecionando aqui a parte Drownet criando um lugar e teletransportando pra lá e olha só realmente eu cheguei aqui num lugarzinho completamente cheio de água com algumas estruturas aqui também e além disso tem uns pokémons aqui meio estranhos parece que eles tem uma versão pra esse mundo olha que bizarro com isso aqui dá pra ver que o segundo mito da dimensão secreta realmente também é verdadeiro já voltei aqui pro servidor da Poké Squad e agora a hora de testar o mito número 3 e ele diz que aqui embaixo do cálice do Arceus tem uma Master Ball escondida vamos ver se é verdade e aparentemente não tem nada então é o terceiro mito é fake agora pro quarto eu vou precisar dessa abóborazinha aqui daí eu vou precisar vir aqui pegar uma tocha e misturar ela com a abóbora pra transformar nesse Jacky o Lantern porque o mito diz que se eu dar essa abóbora aqui pro Pokémon inicial na lua cheia do Minecraft ele se torna um Pokémon fantasma de Halloween o único problema é que como dá pra ver o único inicial que eu tenho é o meu Blaziken e se der certo eu não quero transformar ele num bichão de Halloween então eu vou precisar ir atrás de algum outro inicial procurei um pouquinho e aqui na minha frente já tem um Charmander ou seja vai resolver o meu problema agora eu só venho aqui capturo ele e evoluo ele pra forma final que é o Charizard porque nesse mito diz que o inicial precisa estar necessariamente na sua última forma e prontinho agora sim tá perfeito a única coisa que eu vou precisar esperar é uma lua cheia e chegou amigos noite de lua cheia agora eu venho aqui coloco quatro tochas no chão solto o Charizard e na teoria é só dar essa abóbora pra ele e toma nossa mano que da hora velho ele parece ter um alienígena que da hora é literalmente o Charizard branco ele fica todo silistrão aí parecendo um alienígena Mewtwo não sei véi então o quarto mito também tá confirmado o mito de número 5 tem a ver com essas Luxurballs e também com Bidufs é não me pergunte porquê mas o mito é que se você ficar capturando vários Bidufs com a Luxurball existe uma chance de vir um Biduf de cartola chamado Sir Biduf e essa chance é de apenas 3% então lá vai eu capturar um monte pra ver se é verdade mesmo ó joguei aqui no primeiro capturei aqui o primeiro e vamos ver se ele já veio e é claro ele veio normal pelo visto eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais e depois de mais algumas tentativas e vários Bidufs capturados olha só o que veio mano Biduf Sir Duf terceiro e olha isso aqui mano você vem aqui jogar ele olha como ele ele tem uma cartolinha monóculo mano muito bom o que também confirma o mito de número 5 o próximo é aqui no mundo das ultra bichas e ele diz que existe uma chance de 0,1% de spawnar a torre dos cães lendários aqui nessa dimensão então o que me resta agora é ficar um bom tempo procurando e é rapazes depois de ter ficado mais de 4 horas procurando e de não ter encontrado nada sobre na wiki do mod eu declaro que esse mito é falso e não existe essa torre dos cães lendários aqui nessa dimensão vindo agora pro número 7 ele é um mito muito assustador porque ele disse você vir aqui no cemitério em uma noite de lua cheia do minecraft e ficar é ficar parado por muito tempo a música de Lavender Town vai começar a tocar sim aquela música completamente sinistra então eu vou vir aqui aumentar o som de música e esperar pra ver se algo acontece duas horas depois e a rapaziada depois de um bom tempo esperando mano simplesmente não começou a tocar nada velho tanto que a lua cheia já tá até se pondo o que torna esse mito da música de Lavender Town falso esse próximo aqui de agora eu quero muito que seja verdade o mito diz que aqui na savana tem uma chance de 0,05% de aparecer um pokémon numa forma strike que é uma forma de raio completamente rara e bom agora vamos esperar pra ver se isso realmente é verdade e depois de mais de 7 horas esperando olha só o que apareceu moleque literalmente que eu tava procurando um pokémon numa forma rara chamada forma strike e olha como ele é lindo mano eu quero aproveitar e ver se eu consigo capturar ele e ele finalmente veio e olha só também pega uma conquista chamado it was a stormy night o que faz muito sentido porque tá chovendo aqui no minecraft agora com relâmpago e eu sei que pode parecer que não tá tendo trovão nenhum mas ó se eu vir nessa parte aqui já dá até pra ver a chuva e agora testando esse pokémon aqui vamos ver olha só que coisa linda mano o que torna esse mito aqui também verdadeiro partindo agora pro mito de número 9 eu tenho um desafio pra você o que você acha de um cinderace super saiyajin você acha que esse mito é real ou fake comenta aí eu vou te dar 3 segundos 1 2 3 então amigos se você comentou que ele é verdadeiro parabéns você acertou esse mito é de fato real e esse cinderace super saiyajin são skins de criador aqui no pixelmoney você só pode meter elas através do discord o que é muito muito raro mas ainda assim não deixa de ser real agora voltando pro cemitério esse mito diz que tem uma chance de spawnar pokémons em sua forma espiritual aqui no cemitério se você ficar muito tempo mas tipo muito tempo mesmo então eu vou chegar ficar aqui nesse cantinho e eu vou esperar muito pra ver se alguma coisa realmente acontece 6 horas e meia depois e depois de umas boas horas olha só o que tem atrás aqui dessa pedra mano o Eevee completamente branco véi que coisa bonita mano falar pra vocês que demorou bastante pra ele aparecer mas não tanto quanto o voltante que a gente também capturou nesse vídeo e pelo que eu fui procurar na wiki também esse Eevee aqui só tem chance de spawnar durante o período de Halloween aqui do Minecraft ou seja do mês do Halloween até dezembro então se eu fosse você eu ia vir bem rápido pra poder capturar ele e depois de um tempinho olha só quem tá capturado aqui mano o que também torna esse mito completamente verdadeiro agora pra esse aqui eu tenho que perguntar pra vocês se vocês lembram do Crystal Onix sim, aquele Onix de cristal que só apareceu em um episódio do anime Pokémon bom, esse mito diz que ele tá sim no Pixelmon e pra poder capturar ele a gente tem que vir num bioma de mesa num bioma de montanha em um lugar com o Y acima de 90 e esperar ficar de manhã e cumprindo todos esses requisitos ele tem chance de spawnar vamos agora então esperar ficar de manhã e ver se isso realmente é verdade e é rapaziada essa daqui já é minha manhã de número 9 ou seja, demorou bastante mas olha só o que tem aqui mano literalmente o Onix de cristal é sim real agora pra não perder o costume eu vou também capturar ele aqui véi porque é uma forma muito da hora e perfeito fião tá na mão também o Onix de cristal o que também torna esse mito aqui verdadeiro agora será que realmente existe um baú secreto embaixo desses pilares aqui do lugar onde a gente pode invocar o pau que o de alga e o giratina bom vamos descobrir quebrei todos os pilares desse lado aqui até agora nada agora quebrando desse lado aqui nossa mano realmente tem e abrindo aqui não tem nada meu parceiro porque isso daqui na verdade é uma pegadinha velho esse mito aqui não é verdadeiro e fui eu que coloquei esse baúzinho aqui então é pra você que achou que tinha descoberto uma coisa nova eu sinto muito mas isso aqui não é real bem agora vamos avançar o nível e vamos testar alguns mitos com lendários e pra poder testar isso eu vim aqui no meu mundo solo porque os lendários ainda não são permitidos lá na pokésquete mas vamos lá com o nosso primeiro mito pokémon envolve um girat e um groundle feito de metal sim o mito diz se você tiver um girat ali no seu primeiro slot e esperar um pouco aqui no deserto tem uma chance de 30% de aparecer um groundle feito de metal fazendo referência ao filme o girat já tá aqui na minha mozinha e vamos esperar se algo realmente acontece é rapaziada eu tava perambulando aqui pelo deserto e não é que ele realmente apareceu esse daqui é o meta groundle ou metal groundle mano e ele é muito da hora se liga só nesse groundlezão mano que estiloso o que comprova o nosso primeiro mito de lendário e o sol já tá até se pondo porque o próximo mito é de noite e ele diz que tem a chance de spawnar um zacin das trevas a noite e com a lua cheia como dá pra ver a lua já tá completa então agora é só esperar e é rapazes eu esperei muito mas muito tempo essa daqui já deve ser a sexta noite que eu tô esperando e nada aconteceu e eu também fui procurar na wiki pixelmon e não achei nada sobre e até mesmo se eu vim aqui me dar um zacin e usar o editor pra tentar procurar alguma forma alternativa nele eu não consigo encontrar mano no máximo a forma crowned que já é normal do pixelmon o que torna esse mito do zacin das trevas falso agora pra esse próximo eu te pergunto você acredita que existe uma espécie de raikwaza fantasma aqui no pixelmon bem você acreditando ou não essa informação é sim verdade e eu tô falando desse raikwaza aqui que a gente pode spawnar usando esse comando porque spawn raikwaza forma em dois pontos alter e assim olha só o raikwaza que aparece mano muito da hora e ele faz referência em um episódio que a miss magio se transforma nele o que também torna esse mito aqui verdadeiro e aproveitando o girato que eu tenho aqui existe um mito também envolvendo ele que diz que tem uma forma alternativa dele também sendo uma forma das trevas mas se eu vim aqui no poke editor e tentar procurar essa forma ela simplesmente não existe o que também torna esse mito falso mas calma que também ele não é totalmente falso e você vai entender o porquê em certas versões antigas do pixelmon realmente ele existiu só que por algum motivo ele foi tirado o que torna esse mito atualmente falso mas por um tempo ele foi de fato verdadeiro recentemente apareceu esse reator estranho aqui no poke squad e pelo que eu saiba quando essa barrinha aqui chegar no 100% os pokémons lendários vão começar a spawnar aqui no servidor mas como dá pra ver aqui tem um erro acontecendo e a pessoa que pode explicar ali pra gente é esse professor ele fala que o reator aqui explodiu um antes do combinado e isso libertou monstros que no caso são ultra biches e pra gente poder capturar uma delas a gente vai precisar de um contrato que a gente pega ali que é policial Chris e se a gente pegar uma outra bicha que não tá no nosso contrato a gente vai ser banido então provavelmente vai ter que escolher com muita sabedoria olá senhora policial Chris que que você tem de bom eita tem bastante coisa mano cara sendo bem honesto com vocês eu vou escolher esse daqui que é o do Poipole que vira na ganada e pra poder conseguir ele eu vou precisar aqui de uma blue orchid e também de uma lily pad e pra minha sorte dá pra conseguir isso aqui no pântano mano e maior sorte ainda olha só o que apareceu no chat Poipole spawnou no Swampland Biome sim você não ouviu errado as ultra biches estão spawnando aqui no mundo normal e não na dimensão delas mas como tem a regra que eu não posso pegar se não tiver o contrato eu vou ter que ignorá-la por enquanto e a primeira coisa que eu preciso é dessa lily pad e a última coisa pra fechar o contrato é isso daqui que é uma orquide azul e agora eu só preciso vir aqui e trocar com essa moça então senhora policial Chris você poderia por favor trocar comigo muito obrigado e temos aqui agora o contrato em mãos sabe que eu posso ler ele velho não mas pelo menos eu tenho o contrato o lance agora então vai ser ficar esperando aqui no pântano até ela aparecer de novo e bem logo aqui na frente tá o primeiro Poipole só que ele é muito pequenininho e eu prefiro não pegar esse daqui já esse daqui na minha frente que é o segundo é um pouquinho maior mas acho que ainda vou esperar mais um pouco pra ver se vem alguma espécie ainda maiorzinha e meus amigos eu falei maiorzinha mas olha o que apareceu mano o Poipole Shine ok essa sorte aqui eu não posso deixar passar como vocês sabem eu tenho uma panca aqui de Master Ball então vai ser uma delas mesmo que vai ser usada aqui no Poipole sai Biduf sai imediatamente cara esse Poipole Shine não pode escapar de jeito nenhum então vem cá jogar Master Ball e mano ele vai ser finalmente meu é molequinho Shine Poipole foi capturado por mim já toma se liga tá aqui na nossa box vou ter que ir pra minha casa agora porque é hora de treinar esse amigão aqui velho porque eu acho que ele tem muito potencial ele é por nada não mas Shine ele é muito bonito eu vou aproveitar esse XP quente que eu tenho aqui e vou usar tudo nele mano e se eu não me engano pro Poipole evoluir ele vai precisar de um ataque chamado Dragon Pulse o esquema que eu vou ter que dar muita sorte pra ele aprender e se ele não aprender agora velho eu vou ter que é dar outro jeito que no caso são os Move Tutor se bem que pera se eu não me engano aqui no modo da Sinks tem exatamente um Dragon Pulse velho lucrei demais agora então posso vir aqui e colocar esse ataque nele perfeito e pra evoluir depois vai ser só pegar mais um nível mas antes disso tem uma coisinha que eu esqueci de mostrar pra vocês que são essas plaquinhas aqui espero que não fique bravo comigo é que até agora você não me deu meu Silvio boa aventura procurando as coisas Sinks espero que tenha gostado do novo time e tudo isso daqui basicamente porque a Sinks me trollou no vídeo dela isso inclui ter escondido todas as minhas pedras da Mega Evolução aqui nesse baú e também de ter bagunçado todo aqui o Palácio dos Lendários olha só se eu vir aqui na parte do Arceus e abrir mano tem literalmente o bagulho do Pauquia então eu vou ter que arrumar isso daqui depois mas por enquanto vou pelo menos devolver aqui as pedras no seu lugar uma coisa importante também é que se eu não me engano mano aqui nesse baú tem bastante tipo de doce aqui ó XP Candy M e até mesmo Harry Candy aqui normal eu vou pegar tudo pra poder pôr no nosso Poipole então vamos lá Poipole evolui ai minha nossa senhora o homem tá vindo o bicho tá vindo vamos ver como é que é que vai ficar essa Naganadeu Shine mano olha só minha nossa senhora facilmente o Pokémon mais bonito de toda a Poké Squad mano olha só esse aqui o rolê vai ser agora dar todos os docinhos pra ela e depois de ter feito isso a nossa Naganadeu agora tá no nível 72 e agora que eu parei pra pensar tem uma coisa que eu esqueci de ver aqui sobre o meu Pokémon que no caso é a Nature dele pra Naganadeu as melhores coisas seriam alguma Nature neutra ou alguma coisa que aumentasse o nosso SP Atac e jogando aqui ela agora ela é OK timid opa na verdade isso aqui é muito bom cara porque também aumenta a speed dela eep então acho que a gente vai se dar muito bem com essa Nath o lance agora é que eu vou precisar colocar esse bichão aqui no nível 100 enquanto eu tava perambulando por aqui olha só o que apareceu mano um Stacataca que é outra outra bicha simplesmente do nada então eu vou aproveitar que ele já tá aqui e eu vou usar um Dragon Pulse nele pra tentar derrotar e pegar XP ah um Stacataca ele não vai tomar muito dano eu vou deixar você aí amigão fica aí meu amigo parei de tijolo tô indo embora porque o método que eu quero fazer pra upar é utilizando essas raids e pegando aqueles docinhos de sempre então amigos me desejem sorte porque eu vou precisar e amigos depois de muitas horas jogando aqui no servidor olha só o que temos aqui Naganadeu no nível 100 mano que coisa linda e o bom disso também é que eu gostei de alguns itens a mais isso inclui até alguns XP Candy pra poder usar depois mas o lance é que ainda falta uma coisinha que tá aqui pra poder deixá-la realmente perfeita que é uma Gold Bottle Cap pra poder deixar os níveis dela no máximo então eu só vim aqui e tcharam agora sim a nossa Naganadeu tá simplesmente perfeita o lance é que eu vou precisar tirar alguém do time se eu quiser usar ela e pelo que eu tava vendo provavelmente quem vai de berça vai ser o Tyrantron até porque eles repetem tipo que é o tipo dragão entre um Tyrantron e uma Naganadeu Shine eu creio que a nossa outra bichezinha tá valendo muito a pena o lance agora é que eu vou querer chamar alguém pra poder testar a força do nosso novo Pokémon então senhora é você mesmo que vai me ajudar com isso ajudar? sim e eu preciso que você me ajude a poder testar aqui a minha nova outra biche que é a Naganadeu olha só ela meu Deus o que foi? você não gostou do meu abelhão? parece uma abelha é isso que eu ia falar sim, uma abelhão e eu achei ela muito bonita então já aproveita e joga alguém aí e vamos fazer esse teste tá bom calma calma tá, agora foi tá, vambora aí você tem um uma otária eu não lembro se uma otária toma bastante dano pra ataque venenoso eu não sei então eu vou tentar o Dragon Pulse tá, foi super efetivo mas não ai, lembrei de berço ai, mãe, deu dano na Naganadeu Dragon Pulse de novo tá, boa pelo menos a Naganadeu é a mais rápida e ela vai ficando mais rápida também a cada turno mas o problema que eu vi é que ela não dá tanto dano assim não tipo, pelo menos foi o que eu reparei ó, outro Dragon Pulse consegui bater primeiro e olha, eu não matei de novo flaguinho flaguinho isso daí também seja um problema dela de não dar tanto dano tudo bem que as outras pessoas ali do seu time acho que também deu super efetivo na Naganadeu é, temos essa questão eu vou pegar aqui agora se na verdade eu vou desistir da batalha eu quero testar ela de novo em outras situações tá, de primeiro ela conseguiu levar um quase matou outro mas foi de berço vamos ver aqui agora então com outro pokémon pode jogar ah, eu vou com o Espritombinho Espritombinho, beleza vamos ver então Espritombinho eu não lembro o tipo dele será que ele toma bastante dano com o Dragon Pulse? pô, tomou um daninho Shadow Ball, beleza Naganadeu não morreu talvez leve o Espritombinho perfeito e levou o fato dela ser muito rápido ser muito rápida no caso é a melhor coisa dela agora eu vou de Darmanitan Darmanitan vamos ver se ele também toma bastante dano a Dragon Pulse aqui cara, até então pelo que eu vi ela é mais rápida quase todo mundo vai, Dragon Pulse de novo tá, eu acho que ela é forte eu acho que ela é forte por causa que ela é bem rápida então pelo menos o primeiro hit eu sempre vou ter garantido então por exemplo a Haterine agora mesmo que eu não consiga derrotar ela eu vou ter o primeiro hit ó, exato eu tive o primeiro hit mas eu mori mas não tem problema porque o primeiro hit foi meu agora vamos continuar a construção de uma batalha normal ok a Haterine ela é tipo fada então pra conseguir contra ela eu vou utilizar o Sizer com o Bullet Punch então toma, socão foi de berço? não ai, não foi de berço ai, que ela não foi de berço glória a Deus a primeira arma dela aqui não, a primeira arma dela não foi de berço tá, o próximo aqui agora é o Empolion o Empolion eu vou precisar usar as words desse primeiro pra ficar mais forte mata, por favor eu vou ser muito feliz se você não matar vou colocar o SUS ah, não gostei a Mimir, boa ai eu começo a utilizar o Giga Drain se eu usar o Leite é bom ao mesmo tempo eu consigo te envenenar enquanto a gente tá lutando quer dizer, enquanto você tá Miminder ou não sei mas deu errado eu tentei mas deu errado agora vai ser só sugada de vida pelo amor de Deus mas se você não tira de vida o meu Among Us vai ficar recuperando sempre olha só recuperou de novo ah, tá o próximo aqui é quem é o Flygon será que ele pode Mimir? o Flygon vai Mimir? ele pode, ele pode Mimir sim ele Mimir, filho eu vou continuar usando o meu Giga Drain e eu vou aproveitar esse meio desse processo pra nele tentar usar o seu Leite Bomb porque não funcionava no Empolion tá, conseguiu usar é, achei que ia tirar um bagulhinho é o Among Us ainda tá vivo conseguiu subir a vida ah, não conseguiu é, conseguiu então vamos pro Zuzu Zuzu que hit que o Zuzu não gosta dele você não gosta do Zuzu agora o Otário Otário pode tomar esse punch que ele morre, não eu acho que ele morre na verdade nossa, utilizou o Meg então é, foi sem querer utilizou o Meg então minha defesa foi sem querer mas é bom porque daí ele deixou o Otário mais forte socão ai, não matou eita ficou corotudo socão e socão não gostei enfim, deu bom olha, eu achei a Naganada boa ela consegue levar pelo menos os dois Pokémon então isso conta bastante eu vou deixar ela aqui no meu time porque aparentemente ela pode fazer mais que o Tyrantrum tipo, sabe ela não é a mais forte em dano do mundo mas ela é muito resistente isso vai ser muito bom pras próximas batalhas mas era só isso mesmo sim, muito obrigado pela ajuda nada, nada tchau o reator do Poké Squad agora tá completo por causa disso os Pokémons lendários foram liberados aqui no servidor então por isso hoje, amigos eu vou atrás do meu e o Pokémon lendário que eu escolhi no caso foi o Darkrai e antes que você fale mas ó, Klaus, o Darkrai não é lendário bom, eu sei que na verdade ele é mítico só que aqui no Poké Squad a gente tá considerando ele um lendário então sim, amigos podem considerar também eita, e olha só que atrás de mim tá mais taca-taca cara, eu acho que esse daqui é outra bicho que mais apareceu nessa série, véi mas tudo bem agora eu cheguei nesse waypoint aqui porque pra quem não sabe, pro Darkrai spawnar tem que ser aqui na Roofed Forest e pra piorar também tem que ser a noite e dificultando ainda mais a lua tem que tá completamente vazia bom, eu acho que esse não é o nome certo mas vocês vão entender e depois de um tempo esperando é dessa lua aqui que eu tava falando pra vocês se liga, tem meio vãozinho no meio então eu chamei de lua vazia se tá certo, eu não sei mas tudo bem agora eu vou precisar ficar aqui na floresta vai torcer pra ele spawnar uma hora depois e olha só o que temos aqui, amigos ele mesmo, o fião o Darkrai o lance que eu não vou nem esperar já vim aqui no meu ender chat pegar uma Master Mall e jogar aqui nele meu parceiro pode vir venha, venha pra mim Darkrai vem imediatamente e sucesso tô aqui no meu laboratório agora porque o lance é ver se ele realmente veio bom, cara porque não adianta nada de capturado ele ter vindo torto então 3, 2, 1 e ok, Timid Timid é bom pra ele muito bom, muito bom e a ability dele veio o Bad Dreams que é exatamente a habilidade que eu preciso e também a única que ele tem o lance agora é que eu vou precisar por ele no nível 100 e eu também vou precisar substituir alguém aqui do time pra por ele então, um numberozinho você repete o tipo do Darkrai ai meu Deus eu gosto muito de você mas me desculpa pode ter que ser a substituição mas mano olha só que Pokémon bonito, véi não é à toa que ele é um dos meus favoritos agora, pra poder subir o nível dele eu vou atrás de algumas raids e depois de fazer algumas cá estamos nós e olha só mano nível 100 pra não perder o costume eu vim aqui pegar um Gold Battle Cap e usar nele agora, achei um Darkrai simplesmente perfeito e como os spawns de outra bicha estão aumentados aqui no mundo normal eu vim testar o Darkrai aqui contra esse Stakataka e vai ser um teste muito legal porque ele é um Pokémon que tem muita mas muita resistência então vamos lá pra começar eu vou precisar usar o ataque Hypnosis se o Stakataka não desviasse vai ser muito legal Hypnosis de novo ae, agora ele foi mimi pra quem não sabe o Darkrai tem uma habilidade que quando o Pokémon inimigo tá dormindo, ele vai perdendo vida aos poucos e isso combinado com o Dream Eater fica muito AP olha só o dano que eu tiro e se eu quiser ainda eu posso usar a Nash Plot pra poder aumentar o meu dano posso pôr pra mim de novo e finalizar ele com o Dream Eater e olha só eu vaporizei um Pokémon com muita resistência com extrema facilidade e olhando aqui já tem até outra Stakataka é amigão mas pode cair que eu vou deixar você tranquilo eu voltei aqui pra casa agora porque eu tô com novos planos agora que eu tenho um time completo eu quero fazer uma máquina é exatamente isso uma máquina máquina essa que pode me levar por uma outra dimensão uma nunca antes vi estar aqui no Pixelmon só que pra isso sabe que eu vou precisar de algumas coisas e uma delas é um Arceus por isso chegou a hora de reunir todos os plates e ir atrás dele o lance é que eu achei que eu tinha todos mas eu não tenho tá faltando alguns aqui ainda então peraí que eu vou dar um jeito nisso e tira amigos estão todos aqui no nosso inventário que no total somam 17 plates então simbora amigos que agora é o momento já tem aqui um cálice então primeiro segundo terceiro quarto, quinto, sexto, sétimo oitavo, nono décimo, décimo primeiro décimo segundo décimo terceiro décimo quarto décimo quinto décimo sexto e pra finalizar essa minha mega poção de lendário décimo sétimo agora na teoria é só virar uma flauta por favor vire vire vira minha flautinha por favor eita aí tá virando mano olha só tá juntando um vira 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 e perfeito mano tá aqui a Azuriflute e agora é com ela que eu vou poder invocar o deus pokémon cheguei aqui agora no local do spawn olha que problema é que a gente vem pra dimensão das ultra beasts mas fora isso tudo bem então agora amigos é o momento pega Azuriflute bate no chão e agora é pra ele vir meu parceiro nossa senhora olha que animação da hora tá surgindo aqui olha o homem olha o homem vir ele é vesgo eu não sabia disso ah mas eu já tô em batalha com ele cara eu não queria estar em batalha pera foge não não posso fugir ai ai calma ai escapou tá perfeito agora vem aqui ender chest pega uma master ball e usa nele velho por favor venha venha é não tem nem porque torcer porque é literalmente uma master ball ai beleza o menino Aguara foi capturado pra ser sincera a nature dele as coisas pouco importam porque a única coisa que eu vou precisar dele velho é literalmente a energia do deus pokémon porque esse é o componente necessário pra poder fazer a minha máquina então meu querido arceoso você terá muitos bons usos yep eu já decidi o local que eu vou fazer a máquina vai ser literalmente aqui no meio não nesses bauzinhos aqui mas sim eu vou fazer uma porta secreta aqui que vai me levar pra sala dela e se isso der certo eu posso alcançar o nível que ninguém jamais viu o problema é que se der errado eu posso é acabar com todo o servidor da pokésquad então torcei para bom e pra ter um nome legal eu vou chamar esse projeto de projeto ômega e o lance é que agora pra poder continuar o projeto ômega eu vou precisar de mais duas coisas e bom elas são muito poderosas e óbvio que eu tô falando do dialga e também do pau pra minha sorte é que esses baúsos já tem os itens que eu preciso pra poder capturar eles na verdade não todos porque além desse adamant orb e da lustros orb eu também vou precisar de outro itemzinho que é esse daqui o red chain e pra poder pegar ele tem duas maneiras uma é fazendo um raid de 4 a 5 estrelas e a outra é capturando o oxymo e o split as elf só que como dá pra ver essa segunda opção dá muito trabalho então eu vou optar pela primeira e aqui está a nossa primeira raid lendária que é a do groundon véi então por favor seu groundon seja derrotado rapidamente startei aqui e eu já comecei com a zoomaril véi que vai dar muito dano nele então vem aqui aquajete e boa atirou bastante hp e depois de mais um tempinho ele foi derrotado e não veio pera agora que os lendários são liberados eu posso tentar pegar também véi será que ele vem olá groundonzinho quer vir meu time é não ok e assim então eu fiquei procurando por várias raids até finalmente encontrar é amigos e depois de muito mas muito tempo eu finalmente tenho aqui não só uma como duas red chains fora também um monte de item que eu peguei fazendo as raids e eu também posso falar com tranquilidade pra vocês que esse foi o projeto que mais demorou em toda a poke squad sério levou mais de 24 horas mas tudo bem amigos finalmente chegou o momento pra poder focar eu vou primeiro colocar aqui a red chain a coloca funciona a red chain ei ei eita porque que não funciona porque que não funciona cara bom vem aqui agora atrás de outro e vamos ver se esse daqui tá funcionando então primeiro coloca a red chain ah agora foi velho provavelmente já tá funcionando antes porque eu já tinha usado aquele pra poder sumonar o arceus mas tudo bem agora eu venho aqui e coloco o que eu quero o primeiro que eu vou pegar vai ser pode ser o de alga então vem amigão venha para mim de algão cara olha esse spawn como ele é sinistro velho nossa senhora ele surgindo olá amigão pode vir ah ah pode vir aqui obrigado pokebola masterball e mais um lendário pra gente perfeito agora se eu não me engano eu não posso usar esse aqui de novo eu posso é não posso então vou ter que procurar mais um eu vou chorar e foi assim que eu gastei mais um bom tempo da minha vida procurando outra estrutura e aqui na minha frente agora tá finalmente o lugar que a gente vai poder spawnar o próximo lendário que é o pau que é então pode vir amigão mais um spawn muito chiloso olha o cabeçudo vida moleque e obviamente mais uma masterball e com isso agora amigos é oficial eu tenho aqui os 3 pokémons que eu preciso de alga palkia e por último o parceus olha só essas criaturas e eu vou utilizar eles pra poder fazer a máquina que vai me levar pra uma dimensão onde eu vou me tornar oficialmente o deus pokémon então é eu sei que esse daqui é um plano com certeza muito difícil e muito arriscado mas eu acho que essa máquina vai valer realmente a pena até porque esse meu objetivo é poder proteger os mais fracos nada melhor do que o poder absoluto pra poder me ajudar com isso e quem sabe assim eu posso acabar de uma vez por todas com todo o mal que habita essa terra ah e uma coisa que eu acabei não contando pra vocês é que o principal poder do deus pokémon é ser imune a qualquer regra que existe aqui na poké squad ou seja eu basicamente vou poder usar o pokémon que eu quiser isso inclui até mesmo um time full lendário isso que é uma coisa estritamente proibida aqui no servidor então imagine só o quão forte seria um time full lendário 100% perfeito uma coisa que ninguém mais poderia ter seria literalmente o poder absoluto aqui na poké squad poder esse que é muito necessário pra poder acabar com as guerras que tão acontecendo e a verdade é que eu não sei o que vai acontecer exatamente comigo quando eu pegar esse poder mas eu realmente espero que eu consiga trazer a paz de volta e além de tudo conseguir salvar todo mundo e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.